Vem, se você não vier, vou sentir saudável, vou sentir coisa estranha, coisas do amor, toda a minha é verdade. Vem, cada espaço que tem, pertence a você, você foi pra mim, hoje foi o meu fim, seja assim, e sempre, é aquela alegria que eu perdi, pode que vai, que eu encontro e vazia, do amor, quer ser eternamente meu, me amar sempre assim, desse jeitinho assim, seu amor, meu amor, só me deixou assim, você quer me pecar, seu amor, só me deixou assim, você quer me pecar, mas vem, bom pra caralho, senhoras e senhoras e senhores, mais uma edição dessa bagunça, tá entendendo mais uma boca, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, eu não sei que hora você tá vendo isso, mas estamos a cala, casa de papel, coisa, coisa linda, maravilhosa, aí ó, essa edição, essa primeira edição está maravilhosa, a gente já tá em qual episódio? Ih, rapaz, que é o sétimo. Sétimo episódio, e hoje a gente recebe um cara que eu sou muito fã, já fui na casa, já tenho música, zerei o game, é um cara que a gente já fez som, já veio aqui na Enderware, já gravou, um cara que eu tenho respeito total, que é o nosso parceiro cantor, Salgadinho. Paulo, só, que honra estar aqui, né, cara, e acompanho o Muvuca pelas redes, né, primeira vez que a gente tem esse contato, assim, tivemos até música, né, como falou também, o MPH tá aqui, muito bom estar com vocês, e parabéns, gostei dessa vinda do, dessa edição São Paulo também, porque tinha vontade de fazer, às vezes não dá logística, né. Rafa, isso pra vocês é um prazer, imagina pra mim que sou um cavaquinista do lado desse cara aqui, que é a referência total. Claro, da hora, da hora, Salgadinho. Muito logo, né. Porra. Muito, muito bom, cara. E que é grande onde, cara? Daqui da Zona Sul, né, daqui dessa quebrada aqui, ó. Especificamente aonde? Santa Média? Jardim Selma, Jardim Selma. Jardim Selma ali, nasci no Itapura, né, eu vinha vindo agora de carro pelo meio do caminho do Jabacuara pra cá, falei, pô, meu Deus, cara, me lembro que eu andava de, com a minha mãe aqui no táxi, que me levava no hospital aqui na Santa Casa, né, e o caminho era aqui, às vezes era pé, que a gente ia, e os caminhos aqui, cara, os avuvus ali e tal, mas foi dessa quebrada aqui, o pessoal de casa tá treinando nada, né, velho, no Brasil inteiro, mas é só da Zona Sul, essa quebrada, assim... Zona Sul de São Paulo é quebrada, diferente do Rio, né? É isso, e a gente tem até uma parada que ele pergunta, você é cria de onde? E eu pergunto, eu traduzo, qual é a sua quebrada, né? E teve um episódio que o PH participou, como o PH trabalhou muito no meio corporativo, ele perguntou, ele pergunta assim, você é oriundo da onde? Ah, eu gosto disso, né, velho, eu quero pegar, pô, eu tô quebrado, eu falei, ele pode falar o que ele quiser, é, 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 o quê, meu, velho? Pô, o tênis dele, velho, o tênis dele, velho, eu falei, não, me dá a senha aí, meu, velho, um bama cabeçou, couro de cachorro, velho, ou não, é bonito, hein, vou gravar o Casa do Salgado, eu preciso de um... Vambora, é, é, é isso aí mesmo. Eu vou passar esse contato pro Salgado. É, é isso mesmo, é, é isso mesmo, cara. Pessoal aqui da Zona Sul, meu, velho, e tem algumas, algumas histórias assim, né, eu morava ali no, no, no céu, mas tava começando a tocar cavaco e tal, e aí eu peguei muito amor pelo cavaco, o bandolinho, o banjo, o violão. Quem te apresentou essa loucura aí? Então, cara, eu comecei a tocar, minha avó trouxe os cavaquinhos de Minas, que é, vim com 14 filhos pra cá, né, meu avô, meu avô com a sanfônia, e o cavaquinho foi ficando herança ali, e essa paixão da nossa família é o samba, né, cara, mas paixão, paixão não de querer ter uma carreira, assim, mas de reunir a família, aquelas muvucas de família que tem, então isso é uma coisa que me deu um baita de um afeto pelo cavaquinho, pelo sal, pelo choro, né, cara. Você foi treinado, você foi criado com o quintal e tudo mais, ou foi criado... Quintal, né, velho. Quintal, barraco, é... Quintal faz falta, não faz com a formação da rapaziada, do sambista, do bom sambista? É que vai diferente, né, cara. A metrópole vai chegando no Brasil inteiro, aí vai ficando tudo de asfalto, mas a resenha é a mesma, né. Então, é... As necessidades vão mudando, assim, mas tem muita coisa ali que a gente se aglomera no amor, no carinho, o que que um pode passar pro outro, e essa é... é aquilo de queimbrada, né, mano. Deixa eu te perguntar, você não acha que hoje a rapaziada, como pega um instrumento do samba, especificamente falando, já tá levando logo um pulado profissional, e antigamente a mulher cada aprendia mais dos pés da joada de samba, mais na brincadeira passada de pai pra filho do tio, do amigo de família que tava ali, que era um músico. Tu não acha que hoje tá muita coisa, muito profissional pra caramba no samba, não? É que... Não que isso seja ruim, não, tá? É só uma observação. É um momento, a gente brigou muito pra que isso acontecesse, né, cara, pra que o samba tivesse seu espaço dentro da sociedade, em todos os cantos e tal, e isso começou a se difundir a partir dessa tecnologia aqui, né, cara, que pra todo mundo é muito nova, e pra quem nasce na geração de hoje, tá tudo certo, já nasce mexendo. Então, acho que toda essa linguagem de mídia faz com que isso... Acho que as pessoas tenham acesso ao que... Pô, vou aprender, como é que aprende? Como é que é a partitura? Como é o fundamento? Já chega um pouco mais rápido, né? Mas é muito bonito de ver, porque é uma outra fase, uma outra época. Eu tenho 54 anos, já sou velhinho. É mais tecnológico e menos lírico. Tem algumas pessoas que ainda buscam a origem, e aí eu acho também importante isso, né? Vou te dar um exemplo, o meu filho mais novo, o João. O João, ele hoje é divulgado, tá na Defensoria Pública, uma outra parada, mas a paixão dele é o cavaquinho e o violão, e ele foi estudar sozinho. Então, do nada... Ele foi estudar sozinho, entrando você, né? É, mas tinha muito instrumento em casa, teve aula de música, um monte de coisa, mas... Fala com um mestre desse aí? Mas o cara precisa se interessar, né, Mônica? Porque não pode ser aquela coisa de você, igual o filho que joga futebol. Às vezes o cara não quer. E o cara, hoje, ele... Você vê ele tocar, de repente, ele me chamou, tava no show do Paulinho da Viola. Eu liguei pra ele, então, tipo assim, é uma coisa interessante, porque... Maneiro, maneiro. Eu gosto muito disso, né? É, junto com o cavaquinho, quando eu comecei na música, meu primeiro livro, assim, fora didática, foi do Paulo da Portela, tá ligado? Caramba! Eu passei a ser um sambista que eu... É... Eu visualizava a música vindo da minha família lá, mas tinha aquela ideologia de que o samba começou, o pagode, né, essa coisa de difundir mesmo a cultura, do samba ter uma bandeira social, do samba ter ali, né, que era o Paulo da Portela, que era o Católico da Mangueira, essas coisas, os cavaquinhos. Era a parte cultural e social do samba. É, aí, naturalmente, já foi assim. Então, quando eu... Eu tinha muita exposição já no Catinguele, e fui conhecer Mauro Diniz, que era uma lenda pra mim, cara, a partir da Dilson Vitor, desses caras... A Dilson Vitor abriu o portal, assim, da música, do samba, dessa coisa da... da coisa comercial, né, e das pessoas que eu tinha muita vontade de conhecer, então, foi tudo muito assim. Eu busquei ter o cavaquinho, outras coisas, mas cheguei na pessoa da Dilson, aí já cheguei em Zeca, já cheguei fundo de quintal, aí você vai chegar nessas pessoas, os compositores, né, a galera do backstage, aí esse foi o universo que pra mim, a época, foi importante, né. Hoje são importantes outras coisas pras pessoas, né. O Adilson Vitor, ele era produtor musical e artístico de vocês? Dos discos, dos primeiros discos? Cara, os primeiros discos eram... era uma loucura, assim, né, cara. Então, você vê que todas as benesses que ele teve como produtor musical, depois do Bom Ramos, toda essa gama de pessoas que... Contribuíram. Contribuíram, foram desenvolvendo, trazendo a parte profissional, aqui, eu morava no Selma, ia falar isso, né. Mudando um pouco no terminal de... Tá. Então, eu morava no Selma, não atravessava pra missionária a pé, nem ia pra caixa d'água a pé, buraco do sapo, não ia. Mas um dia me disseram que o Ailindo Cruz tava ali. Ô! Eu falei, é mentira, é verdade, é mentira, é mentira. Eu falei, não, eu quero ver, né, cara. Ih, pô. Tinha um descampado, assim, que a gente não atravessava pra lá, né. Caraca, o que que tem do outro lado aí, né, caraca? Ninguém tinha coragem, né, O famoso Rei Leão, não, era mal... Pra atravessar a parte escura, era malra pesada, né, cara. Então, você fala, pô, é que eu vou... Pô, aí, vamos lá, o Ailindo vai tá lá, né. Juninho do Banjo falou, pô, vai tá. E chegou lá, o Ailindo Cruz tava lá, velho. O Ailindo Cruz conhece São Paulo melhor que nós, cara. Caramba, né. Ele, como é que ele fez? Deixa a vida me levar lá no... Zé Roberto? O outro. Vida aqui pra Zona Leste, aqui, caramba. Quem fez o Deixa a vida me levar Zé Roberto? Ah, e o... Pô, cara. Mirti, não. Mirti. Serginho Mirti. Pô, esses caras aí, cara, cê tá de brincadeira, cê para pra falar com os caras, e eu descendo. Os caras conhecem mais que nós em São Paulo. Ele conhece a quebrada que você não tá ligado, tá ligado. E aí, eu fui lá, chegou lá, quem tocar violão com o Ailindo Cruz, prateado. Eu tava começando, minha trajetória com o Cavaquinho, e aí, prateado, lembra dessa história. Enfim, né. E... Caiu um cotonete. É uma bubuca. É uma bubuca. Tem que ter uma bubuca, né, velho? Tem que ter. Ele já entendeu. E aí, é, velho. E aí, quando eu chegava, a parte de eu chegar no Adilson, então, tipo assim, foi planejado, meu amor pela música, uma história escrita, assim, de repente, na minha família, de ser um cara que na música fosse acontecer. Mas sempre com muita alegria, apesar da dificuldade, sempre com muito descobrindo, nossa, que fantástico descobrir isso, que fantástico descobrir aquilo na música. Então, eu digo que a música me puxou para o universo todo depois, né. Que as coisas vão se cumprimentando hoje, eu mais velho. Então, deixa eu começar de trás para frente. Tá bom. Permita? Deu. Você compreende, entende a sua grandeza para o samba e para as pessoas que vivem no segmento? Cara, eu entendo, eu até entendo que no momento daqui, um período mais, sei lá, depois que nós não estivermos... o período póstumo. Mas não estou falando de forma triste, não, tá? Tá. Porque... Ele fica do lado do piago. Ele já está, é. Ele pode, ele pode. Mas eu tenho essa parada aí, você tá ligado? Porque a filosofia me salvou, tá ligado? E aí, e o português me salvou, os professores dessa parada aí, tá ligado? Não, vamos chegar aí, vamos lá, vai lá. E aí, cara, eu falo, pô, acho que quando for na época daqui mais 100 anos, os caras vão pesquisar, vão entender a relevância das pessoas. São todos relevantes, hoje, no momento dado de uma alta fase que eu fiquei parado 10 anos só na igreja, então isso causou um hiato meio que atômico, assim, na minha carreira, que não acabou com a minha carreira, mas são muitas mudanças, são mudanças positivas, assim, que pra mim foi muito importante esse período. Então, hoje, é muito importante o trabalho que a rapaziada tem feito, a grandeza do que eles têm feito, a parte profissional, mas não é tão menos importante que as outras pessoas fazem também, como eu, como o Vulc, como... É muito importante. É. Mas hoje o que grita mais na parte comercial vão ter seus personagens aí que são mais relevantes nesse momento, mas no momento mais interessante da história, cada um vai ter sua relevância também. que a gente não vai ter oportunidade de ver. Você não respondeu. Você entende a sua relevância para o segmento neste momento? Sim, entendo. Entendo. E, assim como outros personagens, não tô querendo ser condescendente como ele. Claro. Caralho. Só alguém falou pra dormir. Ah, meu Deus. Obrigado, seu gado. Porra, minha gada. Eu sou foda, velho. Porra, rapaziada. Porra da vagina aqui embaixo. Porra, cara. Deu certo. A gente se conectou. Mas sabe o que eu acho também, olhando com o que o Salgado falou aqui? Mesmo que ele explique que daqui a tanto tempo ele possa não estar nessa evidência da história, mas mesmo tu saindo durante um período dessa luz ou do holofote como o Rafa fala, no teu retorno tu se conectou rápido com o lance do churrasco, né? Ah, meu Deus. Desculpa, me permita interromper. Mas não é questão de ah, ele saiu o tempo e coisa e tal. Porque a relevância dele é dentro de um instrumento dentro do segmento que ele pode parar 400 vezes. Mas o que ele fez, o legado que ele deixa, as pessoas que se transformaram dentro do segmento através do que ele colocou ali, elas estão aí, cara. então não interessa se ele para 10 anos, um ano, 20 anos ou se Deus me livre e guarde ele vai morrer amanhã. Não! Deus me livre e guarde. Porque o legado ele depende dessa lacuna que ele está colocando. A pergunta é a seguinte, vou insistir. É, eu quero falar mais, é difícil falar em um programa de audiência porque às vezes você pode ser interpretado, né? Não, eu quero ser uma ponta, é uma ponta. Deixa eu colocar bem claro para você. Esse é um programa de desconstrução mesmo, tá? Esse é um programa jornalístico que não visa a pompas e circunstâncias. Meu Deus! Poxa, que você está aprendendo. Vocês estão tacando foda. Só que o seguinte, bala de carro, pô. Só que você é pago para isso, eu gosto de deixar claro. Eu gosto de deixar claro para isso também, cara. É isso, eu gosto de deixar claro, pô. Aí, cara, bandidinho, nós me explicou ali, pô. O que acontece? Isso eu falo com o quê? Cara, quando eu anunciei a nossa agenda em São Paulo e foi esses caras aqui que resolveram fazer essa maluquice, tirar do Rio um programa que tem essa desconstrução mesmo, tá? Ele é baseado no... Vamos ficar à vontade, porque a gente vai falar de coisa que a gente ama. Tá. Você é um cara amado. Então nós estamos falando com quem a gente ama. Então, assim, quando eu anuncio a agenda, as pessoas falam muito do Salgadinho, do cara que acaba com pra caralho, do cara que, porra, mano, tem sensibilidade com outro artista, que, porra, teve um período histórico na TV, que chegou ali, mano, ninguém olhava assim e falava, caralho, velho, olha o negão fazendo aquela parada lá com aquela mulher X, tá ligado? Pô, sendo respeitado por um apresentador tal, ícone da televisão brasileira. essa parada é real. Então, você não vai ser soberbo se você falar, pô, Fernandes, assim, apesar das pessoas às vezes interpretarem mal as nossas palavras, eu entendo a minha relevância. É. Isso não há problema. É, é. Eu quero que você fique, eu tô insistindo, porque eu quero que você diga pra gente se você entenda o peso que você tem na história de muita gente, é só isso. então eu vou falar e pra gente ficar à vontade, porque a gente ama o que a gente faz, né? Perfeito. Mas, é, é, tiveram pessoas que tiveram, que tem muita relevância na minha construção e talvez não saibam também, acho que muitos sabem. Então, às vezes o recorte, o recorte de um programa que te deixa numa situação, às vezes, numa berlinda, onde existe a maldade, né? Então, o recorte é mais longo. É, e aí, cara, vou te dar um exemplo de, quando eu comecei nessa coisa do cavaquinho, de buscar, e era muito difícil desmistificar o cavaquinho, porque quem tava na atividade não tinha tempo pra parar e ficar olhando pra você, porque o cara tinha o corre dele, tá ligado? Então, nessa região aqui tinha a Paquera, tinha a Douglas Sampa, que era um cara que a gente dava atrás deles e por mais que a gente não desse atenção na hora de falar, eu quero estudar música, não dava tempo, o cara tava na noite. A gente era do outro horário, eles eram da Coruja e a gente era do Passarinho. A gente tava no outro horário. Então, eu comecei a correr atrás pra aprender. Então, eu ia nos lugares pra ver os caras tocando, pegava um guardanapuzinho, anotava ali, os acordes, corria e tal, e eu tocava muito choro de ouvido e tal, que foi esse cumprimento, mas demorou. Então, hoje, com o que se tem na internet é muito mais rápido, né? Amém. Mas não foi menos importante que eu fiz. Então, às vezes, quando eu falo, pô, primeiro vídeo aula de cavaquinho no Brasil, foi meu vídeo aula. Não é que eu sou o melhor cavaquinista. Existia uma brecha ali e o meu desafio era fazer aquilo, porque eu dava aula de cavaquinho pra fazer um corre, né? Eu tava o primeiro filho no projeto. Tinha um disco gravado, mas não saía, que era o primeiro disco que gravamos pelo Chopapo, bem no íntimo. E o filho tava no projeto e a gente queria viver de música e tal. O Tete, que é do... Do Pichote. Do Pichote, era meu aluno. O Will, que vende sorriso maroto, era meu aluno, né? Eu encontro uma porrada de gente hoje que fala, pô, Salgado, comprei esse vídeo aula Lincoln de Lima, tinha meu vídeo aula, você pega os caras, tive seu vídeo, não tinha vídeo. Tinha vídeo pra contrabaixo, pra teclado e tal, não sei o quê. Só que quando eu comecei a fazer esse vídeo, cara, o Catinga Inglês já tava na puta exposição. E... era difícil, porque eu não tinha horário pra gravar. Mas o cara, que era meu parceiro, assim como vocês, ele falava, não, Salgado, vamos fazer esse vídeo, porque você sempre achou que era importante a coisa didática do Cavaco, porque vai difundir muito, você tá fazendo sucesso, é o cara do Cavaco. Foi quando nós fizemos, se você pegar o vídeo lá, tem dia que eu tô morto no vídeo. Cansadão e tal. Cansadão, porque eu fosse chegar em casa às seis da manhã, quando dava nove da manhã, ainda tinha uma turma de moleque pra ter aula, ou tinha um cara pra gravar o bagulho. E assim, teoricamente, eu não precisava mais fazer aquilo, mas tem a paixão e o teu desafio, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito, que as minhas respostas às vezes são longas, porque... Não tem problema. Perfeito. O Salgado, da videoaula. Videoaula? Videoaula, acho que foi em 92, 93. Mas já tinha um Cavaco teu na videoaula. Não, 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 isso foi durante o processo, né? Só termina, vai. Construindo de um lado, trabalhando, construindo de um lado e do outro lado, você, você, batalhando pela parada. Então, você não tinha essa folga. Então, eu sempre entendi que ele estava ativo. E essa coisa do Cavaco foi muito boa. Hoje, o Cavaquinho, por causa de Alceu Maia, por causa de Carinhos do Cavaco, por causa de Mauro Diniz, por causa de tantos, o Valdir Azevedo, tantos outros, e Salgadinho também. E essa mulher, o Cavaco, hoje ele tem, ele foi desmarginalizado, né, cara? Leandro Learte, você gravou agora, é o cara da minha geração que sempre fez coisas incríveis com o Cavaco. A batida dele é muito marcante, né, cara? Diferenciada e única. E o Cavaco é diferente, né? Diferença. Salgado tinha um também, foi isso que eu falei. O Flávio Cortez. Então, eu entendo sim essa relevância, mas na cena hoje, hoje como é tudo muito rápido, as pessoas querem um resultado muito rápido e não está errado, porque é um outro tipo de valor, é um outro tipo de ética que se instala na sociedade e está correto. Então, é difícil chegar aqui num lugar onde você sabe que isso aqui é um copo d'água, mas tem três caras dizendo que isso aqui é chá. Como é que eu vou chegar e falar que isso aqui é chá? E hoje está assim. É um copo d'água. A gente sabe que é um copo d'água, mas não posso falar que é chá, porque existem bolhas, né? E o mundo é construído em cima de ética. Hoje é esse momento. Eu acho que você tem propriedade para falar e não é chá. Beleza, mas eu compro uma guerra fodida. Eu compro uma puta de uma guerra e eu estou sozinho. não está, não está, não. Isso não é verdade. Foda. Isso não é verdade. Salgado, não é verdade, porque é tipo assim, por que eu fiz a pergunta logo de cara, eu abri com essa pergunta, insisti, mesmo você tentando sair do morro, descendo a quebrada, eu fui dando tiro, não é para gerar polêmica, não é isso. É devido a tudo que eu recebi quando saiu o cartaz do morro. Claro, claro. Porque a gente fez um cast aqui muito bacana, de pessoas muito legais, umas pessoas que a gente quer resgatar, umas pessoas que a gente quer botar de novo na prateleira, umas pessoas que a gente quer bater um papo para São Paulo ter uma relevância no campo que a gente está fazendo aqui. E a questão não é financeira da gente, porque esses dois caras aqui falam assim, irmão, nós vamos fazer isso de qualquer jeito, não importa quanto for. Sabe qual é? Isso é muito bom. Isso foi foda. Falei, irmão, eles sabem que o programa, eles viram que as pessoas que passaram aqui conhecem o programa, que muitos nunca me viram pessoalmente, e eles falam do programa para eles assim, e eles falam, caralho, mano, nem a gente está ligado de tanta cilha parada. E porque a gente tem um trampo muito de pegar os ícones, humanizá-los, para colocar eles de uma forma que as pessoas falam assim, caralho, velho, também posso, tá ligado? Obrigado por isso. Obrigado por isso. Pegou o cavaco e desmarginalizou ele. Juntos com os outros atores também, sabe? Lógico. Mas a minha contribuição está ali também, sabe? Está ali também, Salgado, mas hoje quem está na mesa é você. E a gente entende a relevância dos outros também. A gente está falando de você aqui, não quer dizer que os outros não sejam tão corremontantes, velho. É só que você está na mesa representando eles também. Eu queria dizer uma coisa aqui, eu nem estava fugindo assim, é porque as minhas respostas são longas, sabe? Mas eu também te entendo, porque como você falou, os podcasts acabaram se notabilizando pelos cortes que acabam pegando a tua fala e colocando numa outra posição. Por isso que eu já falei em vários nossos episódios, todo mundo sabe. A galera fala, caraca, às vezes os cortes de vocês são muito longos. Não, porque tem um contexto na tua fala que eu não quero que ninguém pince algo e fale assim, eu falo isso. Então todo mundo tem a responsabilidade de fazer o corte com o contexto, para que você seja entendido, para que a tua fala seja compreendida da forma que você quer que ela seja. Então por isso que não tem peso no que você falar aqui. Claro. Mano, se a gente vai fazer o corte, a gente vai fazer o corte que as pessoas respeitem. Primeiro, a lenda, o ser humano, sabe qual é? E o entrevistado, que são três coisas diferentes. O entrevistado, ele acaba falando várias coisas. Eu quero só fazer um adendo assim. Um adendo. Vou soltar uma ali daqui a pouco. Vai, Não, ele está aqui só. Não, Tomando distância, passar aqui. Tomando distância, passar aqui. dar cheio liguei. Mas esse adendo que eu queria fazer, primeira coisa, é que eu respeito muito a história de cada um no samba, até hoje, mas eu entendo também que as pessoas têm a sua importância, a sua relevância e é um pouco estranho para quem está assistindo e é uma geração nova eu falar de coisas que eles não têm mais esse contato. Os contatos que eu tive com lugares, com coisas, com pessoas, da forma como era. Então busca, aprenda a buscar a história das pessoas. Então quando eu venho trazer algo, eu falo, putz, como é que eu posso falar de uma forma para as pessoas me entenderem melhor sem entenderem que eu quero ser, a minha grandeza seja maior do que a de um, do que a de outro, não é sobre isso. É sobre fazer parte. Então, é sobre fazer parte. E assim, cara, às vezes eu não me sinto da propriedade por esse ato que eu criei dentro da minha distância do samba, esse tempo que eu fiquei longe, às vezes eu não me sinto da propriedade de falar sobre coisas que estão acontecendo de uma outra forma, porque são outros valores que se criaram e está tudo certo porque também está certo. É o jeito que eles fazem e é muito bom. Alguém criou uma mudança no meio do caminho e você tem que respeitar também. É, então eu tento tomar muito cuidado como eu falo porque assim, não que eu não me sinta parte disso, me sinto, mas eu, por exemplo, a gente está se falando aqui, a gente tem um contato, tem pessoas que eu não tenho contato, mas na rede a gente se segue também, a gente passa a se compreender, mas tem muita gente que eu não tenho contato, esse contato de, de nos falarmos e nem de um seguir o outro também, mas são caras que eu sei que gostam de mim, mas não, pessoal, não é obrigado de te seguir, não estou falando sobre isso, é sobre isso que eu queria que as pessoas entendessem. O que são suas referências no samba e depois no cavaco, são duas coisas diferentes. Putz, no samba, cara, tem muita referência do Martinho da Vila. Bravo. Porque... Eu sou ele na mesa, olha o Martinho, pelo amor. É, não, o Martinho da Vila não dá, cara. Aí se você me perguntar qual o maior, maior, artista do samba hoje vivo, assim, a inteligência dele, a sagacidade da parte comercial, da parte social, de entender a causa social dele, que é uma coisa mais parruda, né? É. Porque às vezes você olha pra cá, é aquela coisa pra fora que está desse tamanho, né? O outro está desse tamanho, pra dentro, o outro está desse tamanho. É a raiz gigante, a raiz. Perfeito. Então o Martinho, a raiz dele vai até no outro continente, cara. É sinistro. E vai mesmo. Vai na origem, né? É sobre essa relevância que eu falo. Sim. Não tem como eu chegar no Martinho, cara. Eu vou ter a minha importância, mas assim, tudo que esse cara fez numa época que era muito mais bravo, você ia preso, você tocasse, sabe? O que esses caras fizeram? E foi um cara dessa geração aí de Cartola, desses outros caras aí que eu comecei a observar e buscar mais. De Cartola. Que era o mais moderno, e pra mim, é um dos caras mais modernos do que a gente ainda até hoje, a forma dele entender a sociedade e como a música dele faz, sabe, cara? Quantas primaveras você tem, cara? 54. 54, cara. E aí o Martinho, essa referência fantástica, assim, sabe? Muito legal. Samba. Cara, sabe o que eu tô percebendo, assim, desse papo do Salgado? É que é o seguinte, ele tá um cara antenado. Ele tá antenado nas redes. Ele tá antenado no mercado. Ele já entendeu e outro. ele tá assessorado. Porque ele entende a posição dele. A gente sabe que ele entende. Ele é um cara que estudou muito. Tocar cavaco, assim, a gente toca harmonia, não é fácil. É muitos anos de dedicação. É correr muito atrás. Em uma época onde não tinha nada, não tinha como buscar, não tinha vídeos. Cara, não tinha como você saber a fisionomia de um cara que gravou. Não tinha. E ele ia atrás, ele contando essa história do Arlindo Cruz, que tava aqui perto da gente. ele foi lá porque, pô, preciso ver esse cara. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele entende, sim, o tamanho dele. Porque, como ele disse, ele foi o primeiro instrumentista do nosso samba a ser um cara comercial, a gravar um curso. Tem noção disso? A gente tá falando, o curso tá explodido hoje, ele gravou em 92, 93. Ajudou muito a impulsionar o Cavaco dessa forma. Vamos falar do Catinguele. Então, o que acontece? Eu tô percebendo isso e eu não acompanhei, mas deve ter acontecido algum momento de você ter atritos nas redes. Pra hoje, você... Não tinha rede. Era no jornal mesmo. E você tinha atritos por palavras mal interpretadas? Você tinha... E não só isso, assim, cara, eu tinha feito um comentário esses dias e é muito difícil você citar nomes, ainda mais nomes de pessoas que não estão presentes. Você é um influencer negro? É mais ou menos. Assim, eu vou te dar um exemplo. Eu vi uma entrevista da Helena de Lima citando a Bete. A Bete era ótima. Só que ela também já foi jovem e inexperiente pra algumas coisas. Todo mundo já errou. Como pessoa, né? Como pessoa. Mas é um dos ícones do samba que vai ter uma relevância igual ao maior que a do Martinho. E tem, né? E tem. Que a gente respeita. Então, é o que o... O iniciante hoje na música se sente da mesma forma quando a gente não dá atenção pra ele por algum motivo que não importa o que seja. O que você solte algo e fala... Vou te dar um exemplo, né? Tipo... A gente, a nossa... A nossa referência sempre foi Bete. Esses caras todos aí. Porque a minha geração o que eu ouvia? Fundo Bete, Martinho, AGP, Clara Nunes. Isso era o que eu... E são essas as pessoas que me apresentaram o samba que eu via na televisão do jargão popular. O senso comum. O senso comum que você ouve no rádio e você fala, não, minha referência é essa. Existem outras. Existem outras referências, né? Mas o que eu conhecia da mídia que chegava pra gente era essa. A referência do cara da minha geração que chegava, pô, é salgadinho, cavaco, salgadinho. Não é que eu era o melhor, mas tinha um videoaula ali, cara. Tinha. E essa é a minha contribuição. E a exposição te deixou num... É, e até hoje eu sou cobrado pra pegar pro cavaco num show se eu não pegar eu tô morto, tá ligado? O que te assustou em determinado momento essa parada aí de você estar numa posição que de repente você construiu pra chegar como artista mas acabou se tornando uma referência de personagem? Assustou porque passou muito da minha perspectiva. A nossa perspectiva era cantar da noite e viver como músico da noite. Porque quem vive na periferia e às vezes não tem contato com outras coisas e fala, pô, meu começo é esse aqui e o final meu vai ser mais ou menos daquele cara ali que mora na minha rua. Hoje você tem internet e fala, não, peraí, cara. Então essa coisa do influencer negro aquela matéria foi algo que achei interessante o meu amigo Djalma puxar porque assim é a minha contribuição também, né? A contribuição do Alexandre Pires dessa galera toda ali dos meus contemporâneos, né? E... Mas aí a gente passou muito. Mas assim e foi muito bom e é ótimo mas só que quando você chega ali você fala, putz, cara, é uma resposta que eu tô sem chão isso aqui pode acabar a qualquer momento as pessoas tanto que num período assim do 98 pra 99 o mercado do pagode cresceu tanto na mídia e eu digo os caras que tocavam por exemplo forró virou uma casa de pagode os músicos dos músicos do sertanejo do forró do rock ligaram pro pagode a parte do backstage parte técnica é mais ou não tá acontecendo agora não dá pra comparar é incrível que acontece porque assim isso é normal e cíclico cíclico quando 5 a 1 você tá foda quando quando a roda gira das coisas de mídia e é natural que isso aconteça os outros gêneros de música começam a se destacar mais as pessoas migram porque são músicos são profissionais do backstage as pessoas vão migrando pra esses lugares mas nos anos 90 o pagode pegou a mídia de surpresa pegou o mercado fonográfico de surpresa porque a referência nunca foi um homem preto estando no destaque né e isso é histórico não tô dizendo já aconteceu com o Simonal a gente sabe muito bem e você sabe muito bem o que aconteceu com o Simonal porque ele colocou a cara pra bater a perseguição do que acontecia né e um cara genial que nunca nunca ninguém um artista busca a história de Simonal nenhum artista tinha feito o que o Simonal tinha feito independente os que tinham feito por exemplo era um filho de generais filho de doado B ele não ele era o Simonal que veio de baixo junto com os outros caras e ele começou a ter destaque não como um artista como um cara foda da mídia então cara é é uma contribuição muito foda que foi muito apagada e endemonizaram demais uma questão a partir de uma narrativa então é muito difícil pra quem se aprofunda nessa época vocês tinham medo de acontecer com vocês como foi com o Simonal sempre sempre uma vez nós fomos fazer um show com o Jair Rodrigues né cara Jair Rodrigues maravilhoso e a cara o Jair Rodrigues e a gente é muito pequeno perto do cara tá ligado Jair Rodrigues cara eu fui me apresentar pra fazer uma tarde de autógrafo com o grupo Catinguelê no MAP é isso que eu falo que eu vou falar aqui eu vou dizer aqui as pessoas não vão mas isso aqui o que é MAP o MAP é como se fosse o Mercado Livre de hoje só com a loja física os viadutos do chá entendeu isso onde tinha os encontros da Chique Show era ali no MAP então o meu cavaquinho que minha mãe comprou com o meu tio ali pra prestação foi comprado no MAP mas você comprava esse pato e a galinha no MAP tinha tudo e tudo profusão de curvas é e eram vários andares ali onde é o shopping meu Deus meu Deus caramba eu nunca imaginei essa palavra não fazia parte do meu corta a boca bolária tá bonito tá bonito se for cortar cortem isso tá gente não suas partes bonitas aí cheguei lá aí tava o Jair Rodrigues e tal e ele é um cara super desenrolado esses caras são muito modernos caras muito desenrolados assim que não tem como parar um cara a frente do tempo é todos eu citei né cara aí nossa salgadinho eu falei nossa cara esse filho é das puta aqui mano nervoso estão me chamando de Simonal não porque ele não gostava de Simonal mas porque os caras ficavam aqui daqui a pouquinho na loja as MAP o grupo o Catinga e o Wilson Simonal porra era Jair Rodrigues caramba por que você acha porque preto era tudo igual não os caras é isso tá ligado Pelé fala que acontecia isso com ele então tipo assim cara a gente foi praticamente treinado a não ligar pra isso só que a gente é ser humano igualzinho qualquer um a gente não aguenta mais do que o o cara que é de uma raça ou de outra raça é igual só que a gente aprende a suportar porque a gente sabe bater de frente a gente morre perde a gente é endemonizado então pra você poder falar a verdade hoje ainda mais dentro dessas narrativas que tem na internet o cara nem pesquisa ele junta um grupo fala narrativa você tá errado isso aqui não é errado isso aqui é chave beleza tá tudo bem entendeu então ele vocês estavam todos ali fazendo sucesso quebrando barreiras quebrando barreiras fazendo uma parada muito muito foda com o segmento que já era discriminado apoiou demais aquela coisa toda cara vocês trocavam vocês assim não tô falando do Jerry Rodrigues que já era um negócio fenomenal mas vocês trocavam uma ideia entre vocês dessa época dos 90 por aí de que pô mano a gente tá correndo risco a gente tá fazendo uma parada foda e olha tá todo mundo nos olhando como é que vai ser na moral tipo assim tava cada um correndo atrás do seu a gente se juntava a gente se juntava pra fazer os eventos pra fazer as coisas mas é essa coisa da escravidão muito pouco tempo nem 140 anos então ainda tem muita dessa cultura enraizada na gente tá enraizada na gente caramba então meu chão era o que eu sou muito sou cavaquinista porque isso pode acabar eu preciso guardar um dinheiro preciso fazer tal coisa e mesmo você guardando sempre aparece um pra te puxar o tapete é incrível é incrível você faz uma coisa genial pra agregar pra todos o cara vai lá e te rouba uma ideia te rouba o seu dinheiro te rouba o seu patrocinador rouba não porque é pertinente fazer os tapetes e não precisa mas ainda tem muita essa cultura na gente de ah putz deixa eu ganhar isso aqui não cara você já é gigante você não precisa me atropelar não precisa de atropelar o seu arrependimento nessa época qual é nenhum cara é porque a gente deu um sangue assim tu fez algo que você fala assim porra se eu tivesse feito ao contrário não foi maneiro cara de verdade na vida a gente vai fazendo coisa e as vezes naquele momento a gente acha que tá maneiro aí a gente dá dois passos pra frente e vai caralho cara é não dá pra dizer isso por exemplo eu não me arrependo de ter meus filhos que foi um exemplo que foi algo que foi muito cedo e que se eu talvez não tivesse esse compromisso de ser casado talvez eu tivesse ter feito lanchado mas a vida não é sobre só deslanchar né então tem o sucesso pessoal também que é o teu conforto buscar os seus ideais e o sucesso de expandir o seu produto a sua coisa que precisa caminhar junto mas cara é tão assustador assim que não tinha esse filtro que tem o assessor pra isso o assessor daquilo então tipo assim a tv vai falar com o cara não o cara te ligar e falar assim se você gravar no SBT você não entra aqui se você gravar no Globo você não entra ali era diretamente assim sem ver o cara saia do SBT e ia lá pra manchete se você fizer o programa dele você não vai dar assim no SBT só que os caras ligavam direto pra você e a gente não tinha essa experiência então tudo o que acontecia você ficava em choque a Michelle ligou direto pra você não não entendeu mas assim e aí então acontece de que o cara é meu amigo fala tá bom vai na pessoa tal ali fala com tal pessoa porque ainda o movimento tá em crescimento tem gente que não entende essa coisa do profissional eu pago um profissional pra fazer tal coisa e eu não vou passar por cima dele só porque eu tô pagando é porque não dá pra eu fazer é muita coisa e ele não vai passar por cima do outro porque não dá pra ele fazer que é muita coisa então hoje nós estamos nisso a gente construiu muito isso você conversar com a Lucy Brandão ela vai te falar ela vai te falar os caras de São Paulo fizeram a coisa fizeram a coisa que ela deveria vir é incrível é gente muito além eu não sei se eu consigo conversar com a Lucy vai se emocionar tem que dar seu jeito porque você tem esse conteúdo que você te entendo mano eu vou ficar parado olhando pra ela e acabou eu tomei assim hoje tá percebendo eu tomei é muito sério é muito legal é muito legal é sério pode eu dar uma volta em você vai é porque eu sei que você já deve ter falado isso por aí mas só pra ilustrar como se forma o Katinguelê cara o Katinguelê assim rapidamente como é que foi você já era um parceiro de quebrada era um amigo alguém chegou e falou assim ó você 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 varia mágica de condão cara eu conheci os caras eu jogava bola né cara Amélia Moncon não começa não não começa não jogava jogava futsal né velho tipo assim é o bagulho tá velho aí tipo eu jogava a campo para não ficar parado entrei no time de futebol aqui chamado Dungeon né aqui da Sabará aqui e aí meu primo jogava lá meu primo era o craque do time mas tipo assim eu falava mano você é melhor que esse cara mas tá bom né vou jogar no time dele então a gente treinava aí chegava o sábado de manhã cara tinha um cara que tava todo bem vestido assim roupa de linhão cruz de escuro negrão bem a pessoa fala mas cara isso é artista né lá no ponto de ônibus vai pra mim tem dinheiro ali hein tem alguma coisa mano cara é tem coisa pra falar aí cara foi um dia eu vou falar com ele aí chegou um dia saiu de futebol sem camisa né magrinha ele não carregava nada mosquitinho né cara mudou não olhei pra ele falei assim velho e aí cara como é o seu nome ele aqui né de óculos escuro de óculos ele aqui né eu tava ali ele tava aqui ó entrevistou o cara você é seu não é Paulo ô Paulo você é algum artista algum pagodeiro eu tenho um rupo de pagode nossa o cara tem um rupo de pagode o cara tem um rupo de pagode brabo meu Deus cara o que você faz ele mata eu tô com o Reco no grupo roubando o jogo o Reco Reco não pra gente era muito o Reco Reco e o Agogô tive um Reco com o Agogô mano você viu o Agogô no samba era o cara que pegava as minas tá ligado o que? o maior bagulho era fogo eu era louco pra ter Agogô por que será que o cara porque tipo ele não precisava se preocupar muito aí ele conseguia ter mais carisma não o pagode por que será que o do Agogô olha a minha cara pra você no violão o pagode tá rodando ali cara tudo desligado o cara do Agogô chega e faz chamando a atenção fodeu o Agogô e o Reco acabou velho banjo roca roca ferrou né cara aí o pagodeiro pega isso aí mano aí beleza né velho é eu toco o Reco ah você toca o Reco aí eu tava aqui né cara eu que legal não Leandro não Leandro já brilhando que legal cara eu tenho um cavaquinho o que? ô neguinho você tem um cavaquinho né velho esse é o Pi né na vida dele é Paulo também irmão do Mara olha o catinho ali você tem um cavaquinho e você toca eu falei toco eu toco três músicas lá sério vai toco três músicas e eu mano com o meu tênizinho aqui sem camisa mano né aí ele pegou canta a música não 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 aqui é outro dinheiro aqui é outro dinheiro ali pô canta a música aí eu não te levo mais pra festa de São João eu vou o JB Samba cantava essa música ele caraca ele que porra mano canta de novo aí né aí ele pô você tem que ir na minha casa pro meu irmão te ver cantar que era o Mario né o Mario trabalhava numa dessas a história Fag uma empresa aqui e aí eu falei pô não sei lá do céu pra ir lá cantar a música esse cara não fuma o neguinho vai leva o cavaquinho eu falei só sei três músicas né velho aí passou um dia eu fui na casa dos caras meio dia chegou lá te levou mas na festa caraca esse neguinho canta pra caralho não sei o que canta de novo eu falei eu só sei essas músicas aí não não vamos fazer um teste pra tocar no barracão de zinco eu nem sabia que era o barracão de zinco vamos tocar no barracão de zinco e você tem que tocar o cavaco e é o seguinte meu Deus do céu tem moleque que toca repique de mão demais no Catinho ele morava lá na leste você tá entendendo ao contrário e era o grupo né velho e aí tipo assim como o Nino Brown era da leste ele conhecia o Ferruge que tocou aquele era de Lima e o Claudinho né velho e tinha um o Seraphim tocava record aí tipo assim de vez em quando os caras faltavam do bagulho aí fizemos um teste pra poder tocar no barracão de zinco e nós passamos no teste aí eu jogava e eu falei ó mas tal dia eu tenho que jogar um campeonato aí cara que eu tô jogando meu bagulho era o futebol né não tá tudo sério beleza ganhamos o barracão de zinco mas tipo assim pra entrar no barracão mano era muito difícil e a gente não tinha nem surdo nem batera e os grupos da casa tinha um contrabaixo só que mano a gente tocava cavaquinho e violão demais tá ligado sim passava a noite anos o bagulho lá já era você eu tocava três músicas não era eu e o Rica eu tocava três músicas assim de fazer base no cavaquinho mas tocava choro pra caralho assim muito choro Jacó do Bandolim Valdir e tal eu não sabia fazer hormona tá ligado eu tocava de ouvido aí comecei a correr atrás de pegar essa parada meu velho aí passava no teste lá e tal e tinha que ter um repertório maior me mergulhei nessa parada falei mas mano não vou poder tal dia não tudo bem só que aí o Claudinho de Oliveira já tinha tocado no Catinguilê uma fase e o Serafim né velho tá bom a gente chama o Claudinho e tal aí fui fui fazer futebol né velho e nesse inteirinho aí me chamaram pra fazer um pagode não sei aonde eu fui com os moleques da minha rua lá e tal aí caiu de cena um dia mas foi tipo assim o pagode era sete da noite na sexta meu campeonato era no outro dia de manhã oito da manhã tinha que estar no no colégio aqui pra jogar aí inventaram a fofoca que eu saí pra ganhar mais dinheiro no outro lugar que não tinha dinheiro nenhum e eu não joguei com os caras tá ligado falei não meu campeonato mas você tocou não sei aonde tá e me tiraram do grupo né velho caralho para pro fofoca me tiraram do grupo aí daqui a pouco os caras vieram não vamos voltar pro grupo de novo falei agora não vou jogar vou jogar a bola aí chegou um dia de noite chegou um dia de noite tava assistindo hoje é corujão né antigamente era a sessão coruja aí tô aqui de boa namorinho já tava com a com a mãe dos meus filhos no projeto aqui né cara tá com o negocinho o que vou namorar daqui a pouco tô de boa namorando minha mãe ô Paulinho os caras tão te chamando ali no portão aí veio aí veio o Udi chorando e o Mário aí é muito engraçado e o Mário e o Vanderlei o Vanderlei é irmão do Duque tocar no P-Short sabe o Van né e o Van quando a gente fazia depois quando a gente começou a fazer show ele tava no palco dançando tipo assim não tinha como tirar aquela turma toda que tava ali vai deixando os caras o cara entrava no palco ia dançando os caras na televisão falavam assim não pode entrar dançando aqui no palco sim fazer a dançarinha mano ele vai e foi depois aí os caras vamos ali tocar no aniversário da minha meu casamento hoje falei pôr Mário não vamos neguinho falei não Mário não tô com a nega aí cara não 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 pode levar ela não quero levar ela não eu quero ficar com ela aqui eu quero ficar com ela aqui cara não vamos 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 eu falei não pode ir tá eu falei não chegou lá velho mas meu repertório já tava maior no cavaco entendi tinha jovelino um monte de coisa tal fizemos um samba que tem uma fita dessa perdida em algum lugar fizemos um samba foda assim né velho só negrada tal bagulho pra caramba velho que não sei o que e tal e aí nisso eu tinha conhecido uma casa aqui em São Bernardo que chamava Chopapo um dia voltando da praia com os caras lá que é na minha vila eu vi lá o show da jovelina aí eu vamos conversar com o cara o português o Augusto vamos conversar com o cara eu conheço um grupo que pode ser bom pra tocar aqui ah é o grupo com a Tinguelê né velho beleza aí tinha esse cara no violão que era o Rica que era da Baixada Fluminense só que esse cara era doido pra ficar atrás de coroa Rica e meter o pé gigolô que porra que porra que porra que porra que era de violão aí ele trabalhava aqui na Eletropaulo e eu ficava a noite inteira tirando bacharia de violão pra passar pra ele de dia eu sempre fui muito muito bom de ouvir assim pra tirar e comecei mexendo o violão ali né sete cordas e tal passava as bacharias pra ele e mano ele pegou as bacharias não vou tocar seresta agora porque lá no Rio é seresta porra carioca não vou tocar seresta só velho porra arrumei um moleque que tá me botando tudo certo tudo certo mas eu vou tocar mais um dia com vocês tá bom aí vamos fazer o teste no show papo chegou um dia de tocar no show papo cheguei lá velho tava o inspira samba era o inspira samba o inspira samba e o tra de samba né cara mas o inspira samba os caras tocavam muito bem a harmonia era o inspira samba geração e o Pinha e o Theo tocavam no geração tá ligado o Pinha tocavam no geração e o inspira samba era o tortinho não o tortinho não o tortinho tocava no diminuto aí o inspira samba o diminuto o inspira samba tocava o Breno Rogério tocando banjo pra caraca o Marquinho do Exalta que era o inspira samba o Flampa tocava a ré com o grupo dos caras era fora mas tipo assim pra nós não tinha aquele bolha batucada tá ligado e o Breno tocando sete coras falava que negu toca demais velho vou chamar os caras pra tocar choro comigo qualquer dia meu bagulho era o choro apaixonado no choro aí chegamos no dia de fazer o teste lá no show papo mano o Rica faltou só eu de cavaco mas pra ser uma vergonha o Breno Antino era da experiência ficava rindo com os caras de longe falava mano caralho tá rindo na minha cara não sei o que só tinha o de cavaco e porra e tinha um cara do grupo lá o Vic que ele era muito ruim cantando e ele gostava de cantar tá ligado mano aí o cara não gostei de você que você toca bem um cavaquinho mas tu tem que melhorar o português aí o Rica faltou e de vez em quando quem fazia com a gente era o Breno tá ligado aí o Breno foi não vou entrar no grupo porque nossa batucada você foi juntando a galera é não aí já tinha já era catingueleno homem né que o só o Breno tava em outro lugar né o Breno era de outro grupo e tal o grupo dele meio que tava acabando né velho e esse nome veio de onde catinguelê 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 é de capoeira da música iniciantes de capoeira né catinguelê quem foi o cara que falou é catinguelê catinguelê não mas quem o cara que falou quem foi o cara que falou o nome do nosso grupo o hud já veio com esse bagulho ah tá e o mais não é e aí tem que tocar do violão né senão como é que vai tocar no barracão que não sei o que e tal o Breno não vou tocar com vocês vai passar uma semana duas o Breno não vinha bom dia mano os caras pegam um revólver caralho é pergunta para o cara pegam um revólver é uma revólver mentira botamos assim e falou mano vamos apavorar ele nessa época era normal era meio que normal mano mas a gente não era no bagulho mas tipo assim mano vamos apavorar ele não a gente não aí chegou lá não é porque assim é legal ele falar aí tinha um cara o Ivan o Ivan mano tava sempre colado no bagulho sempre tava mano o Ivan aparecendo a gente apavora o Ivan mano pegaram aí chegamos lá no bagulho e falamos não é Ivan o negócio é o seguinte mano a reunião é só nós aqui ó a reunião é só nós tá bom e aí Breno eu vou entrar aí ficou no dia já tá é foi de bom graça foi de bom graça é porque assim é legal a gente falar que era uma época que tipo assim as famílias tinham né assim era sei lá mano era meio que uma até por segurança eu acho que era mais fácil era uma época a gente tá falando que de mais de 30 anos qual foi o primeiro programa de TV que vocês foram e qual foi a tua sensação a ser chamada cara tem lá esse programa do Savelio tem o Pelezinho tocando violão branco e tocando bem no íntimo lá eu com óculos né eu gostaria de saber se já tinha a gravação já tinha gravado o primeiro disco nesse aí tinha nesse aí tinha pô queria esmiuçar esse negócio do primeiro disco nesse aí tinha e o Valmir Borges o Valmir Borges que morava aqui na Missionária tá ligado o Valmir tem umas fitas lá que o Valmir tocava sete cordas né e aí ele é o Paulinho não sei o que e tal e tocava demais ele o Dendem que os caras do Javacó eram aqui os caras o Didi que era tudo os moleque né o Didi toca do Coelho é e tinha aqui e tinha aqui o o programa do Bolinha que tinha um bagulho aqui na na Missionária que gravava o Bolinha a gente era louco a gente era louco pra gravar essa hiperativa cara eu queria falar um pouco desse primeiro disco antes de chegar ali na TV porque cara um repertório maravilhoso como é que foi a concepção disso você entrar em estúdio pra gravar era um moleque né autodidata de rua ali muito dedicado à música mas assim essa época entrar no estúdio pra gravar era complicado o nosso primeiro produtor musical foi o Maestro Joban e o que esses caras tem de grandeza assim ele o Jota é que eles eles cara o que eles tem de grandeza cara é o justamente respeitar a estrutura musical do que eles ouvem no primeiro contato que eles tem com o artista isso na minha época era importante não que não seja importante hoje mas é que a régua vai mudando é que a régua vai mudando pra outras coisas por exemplo como produtor musical às vezes você vai fazer um tipo de trabalho e o cara fala assim putz meu tem algum gênero de música que o cara vai lá e põe a voz que nem robô não sei o que e aquilo vende pra caramba e é legal vende milhões e é legal pra caramba então não adianta esse cara pegar hoje e querer tocar voz e violão é outra coisa talvez o cara queira fazer então na viradinha dos anos 2000 eu tive muito contato com pessoas que falaram putz eu tenho um repertório pra você não você não pode cantar tem que ter uma essência ali tá ligado pra falar uma verdade porque o artista tem que estar feliz então você vai ajudar o cara a escolher um repertório um repertório foda mas que o cara também esteja feliz de cantar e que tem a ver com ele tem tonalidade tudo certo exatamente coisas que o cara goste de falar que esteja dentro do contínuo tá aí o maestro Joban quando nós chegamos no Joban a gente chegou pronto com um repertório que a gente já tinha feito o arranjo de base a gente não lia não sabia de música então eu e o Breno a gente chegou ali a gente fez todas as progressões harmônicas e tal pra cavar com o violão então se você ouvir esse primeiro disco aquilo ali é o catinguelê mesmo na essência é na essência depois do que tem o catinguelê muito tem um pouco na batucada mas tem também muito o meu cavaco de solo e tal e o Breno tocando sete cordas pra caramba a gente tocando banjo já mas aí já era a coisa mais indústria que foi quando a gente deu gravadora mas antes de dar gravadora é... putz você tipo essa música essa deusa menina é uma música linda linda lindíssima foda e tipo ela era muito curta sim aí cara é... o português falou não, nossa a música é muito bonita mas tá muito pequena mas não tinha dinheiro pra gravar de novo o cara era mão de vaga o que o cara fez? o cara foi lá gravou de novo um outro take cortou a fita no lugar e emendou a música a parte faz Deus a menina molha nessa parte cara, o cara cortou uma fita e emendou ali, velho sim um tempo entendi que hoje a gente faz muito fácil nessa época é, a música não, aí você fala meu, se ele errar ali, fodeu sim, sim, pô então tinha muito essa coisa aí sim orgânica, né sim então o Giovanni quando ele chegou já tava meio que tava pronto e ele deixou ele falou não, você vai tocar o cavaco o Fábio vai tocar algumas outras coisas ali também e o Breno tocando sete cordas pra cacete, tá ligado? vindo tocando alguns banjos acho que foi o Breno e o Juninho e eu que tocamos esses banjos vindo aquele cantão O Novo Amor é o que eu preciso desse disco, né cara? e aí, cara já era de o seu Vitor não, no segundo disco era de o seu Vitor já, quando ele chega primeiro pro João Ban e qual música se destacou primeiro? a primeira que você falou essa aqui cara, a gente fazia um ou foi isso? a gente fazia os bares da Shake Show e o Luizão falava assim cara eu vou tocar as músicas de vocês no programa de rádio que eu vou fazer eu falava assim mano esse cara não vai botar a gente no programa de rádio porque as músicas dele são muito fodas né? é Black Black Song tinha um nome depois ele fez o programa da Band mano, não tem espaço pra gente ali mas os caras eles gostavam não vocês são muito bons e tal aí quando ele abre o programa dele na Transcontinental agora eu vou tocar aqui pra vocês o grupo Catinguelê bem no íntimo e aí a gente tava chegando de um show assim a gente já era muito famoso assim na Grande São Paulo né? porque o nosso grupo acompanhava os artistas não sei o que e era muito bom o grupo né cara e era não tinha batera não tinha nada e a gente era muito bom tocando tudo redondinho parecia que tinha uma Big Band eles tocando tá ligado? e a gente era muito desesperado no fundo de quintal aí chegamos de manhã depois dos quatro shows que a gente fez tamo ali comendo pão com o mortadela e o Luizão falou que vai tocar agora daqui a pouco todo mundo dentro do carro assim é uma emoção cara é chorando faz um pedacinho pra nós aí cara o pãozinho caramba é eu juro não vou deixar mais você errar você de novo pra agradar quem sabe assim você possa até mudar você tiramos tudo pra ser feliz eu te propus e você é louco eu adianto procurar lá 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 e aí aquela é isso mesmo cara tinha algumas coisas essa linha aí porque essa música é um sucesso é mas o samba né mas foi acontecendo assim periodicamente ele tocava uma semana no final de semana depois na outra aí o que nós fizemos né cara a gente comprou vários discos do do da Chopapo né várias capas porque o disco era um valor a capa era outro valor aí aí o Augusto mas libera umas capas não não só o disco a gente chegava em casa a gente chegava em casa abria o disco velho que a gente tinha lá que ganhava de promoção de circo de palhaço abria escrevia de caneta vermelha catinilê lançamento não dava as capas pra nós era só o o disco né mas por que será então né valor que ganhar dois dinheiros mole dois dinheiros e aí meu velho a gente pegava os discos levava nas rádios e tal não sei o que fomos na 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 Glades Xavier começou a tocar na Glades no Belém Alves né cara que alegria né e começou a tocar também na USP né e aí depois quando chega o segundo disco que aí já tava tocando catinilê pra tudo contra a canta cara e era uma febre assim no meio dos músicos no meio da galera e tal quando chega na na não tinha divulgador era o disco que a gente levava nas rádios aí tinha essa música aí essa Deus é Menina do Bem no Íntimo já o segundo disco cara putz aí levei na Rádio Cidade não tinha Rádio Sucesso era Rádio Cidade levei na Rádio Cidade lá entreguei nas mãos da Vânia falei pô essa música aqui essa aqui eu vi aí disco é Separação e Deus é o Menina cara levamos na Gazeta levamos na Trans levamos na 105 e tal era o disco mais tocado de São Paulo era esse que é isso se a gente perguntasse nessa época vocês aí que estavam estourados tinham mais ligações com jogadores de futebol e tal como é que era essa parada aí conta uma parada que rolou assim inusitada que você viveu com a rapaziada do futebol cara tinha uma época que jogava no Corinthians Neto violam a galera toda e no Palmeiras jogava Edmundo 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 não não era Palmeiras ainda era Rivaldo uma galera de lá daqui a pouco tava todo mundo numa carreata sozinho a carreta só pra ir no pagode que a gente ia fazer né aí depois alguns anos depois alguns anos depois o telefone tocou tava no Rio né ela viu ela pô o que você vai fazer hoje você não vai vir no jogo não na casa do Edmundo eu falei caramba e tinha eu namorava uma menina que era o aniversário dela tá ligado aí veio meu era aniversário dela e assim era muito famoso tipo assim mano veio família dela do Brasil inteiro minha vovozinha ela não sei da onde todo mundo né cara e tal aí o Viola me chamava e falou tem esse futebol como é que eu não vou na casa do Edmundo Edmundo né depois eu vou dar aniversário mano por causa do Edmundo Viola só não tava o Romário porque os caras tinham aquela treta Amaral era aquele time do Vasco aqui mano olha esse time do Vasco velho aham time massa tá de brincadeira olha esse time do Vasco era tipo o time do Flamengo um da do Zico de 82 é time massa esse do Vasco sério que time que era esse aí eu falei não vou tá bom que eu não vou mano acabou o futebol acabou o futebol eu falei putz agora eu vou lá né cheguei no apartamento já era tipo uma da manhã pagaram multa e tal né cara todo mundo melhando torto assim que que esse neguinho esse neguinho do caramba melhando torto e tal aí beleza aí veio a vovózinha toda feliz né que a vovózinha era do Pernambuco né e o Bud que é do Pernambuco Bud é do Camaragi lá do Pernambuco aí a vovózinha veio e falou nossa eu fiz esse pudim aqui especialmente pra você eita mano mas a gente era pra ver lá tá ligado tipo não tinha esse filtro de falar assim ah vamos proteger não tinha essa parada aí meu velhão a vovózinha veio e falou nossa esse pudim aqui e o mãe esse cara não dava pudim ele tinha tipo nojo de pudim tá ligado mano ele chegou na vovózinha e falou assim meu Deus do céu tira isso daqui que eu não tenho nojo disso aqui e o clima o clima o clima pô mano deu maior derrame pra mim esse bagulho deu maior derrame pra mim aí todo mundo o que o que eu falei me dá me dá me dá me dá me dá aí mano falei mano é só você pegar o pudim e depois você é mas eu odeio pudim salgada eu não gosto de pudim meu Deus mas assim mano era muito simples tá ligado era muito simples então tem coisas que é tido como os caras eram arrogantes ô vou contar só mais uma história aqui vou te dar uma mijada tá bom não ele pode contar todas hoje o Rafa tá vendo nós estamos aqui nós estamos estáticos aqui dentro ô mano aí teve um dia né cara aí fica o maior tempo tipo assim o Katinga ele explodiu o primeiro disco né aí depois tipo começou aquela baixa né e mano aí não tinha mais o que fazer porque a gente não sabia que tinha que dar manutenção tinha que gravar outro disco né aí mano não tinha mais show não tinha mais nada aí começamos a devir devia o poste devia o cachorro devia até o buraco mano devia devia tudo aí pegava fiado no mercado começamos a devir todo mundo e tal e aí a gente já era o famosinho do bairro né velho mas mal vergonha era muita coisa aí cara não faz um show a gente vem fazer um show aqui em vários lugares eu vou contar cada história você vai contar não você vai contar o bolo do dinheiro velho deu uma polêmica tão grande o que aconteceu fomos receber esse dinheiro na Vila Maria o cara deu dois bolos de dinheiro assim pra nós que eram shows que tipo seis meses sem o cara faziam show pro cara o cara não pagava dois bolos de dinheiro aí voltando pra casa passava na churrascaria e tal aquela resenha bonecada né não encontrou não encontrou não contamos contamos lá o dinheiro dinheiro é pra contar contamos o dinheiro chegou aqui no escritório né velho o escritório que a gente tinha era assim a gente não tinha dinheiro pra botar secretário não era organizado né então tipo assim cada hora um ficava no escritório eu tô danando já é mas era o começo a gente não tinha noção cara não tinha noção aí quando o telefone tocava ó é o seguinte o nome de cada um assim vai ser meu nome tá ligado como é que era o nome que a gente falava Gilberto ó se tocar o telefone é Gilberto você é Gilberto tá bom a gente revisava o que tá falando Gilberto o que tá falando Gilberto mentira era a gente mesmo tá ligado era nós era nós era o Gilberto todo mundo era Gilberto até que depois chegou a empresário antes de chegar era essa parada vocês passavam por um cara uma gente a gente não recebia cara a gente não recebia porque o bagulho era grande só tinha bagulho de amigo o nego deitava na gente não recebia uma vez eu desci pra praia lá o bagulho estourado como é que os caras tem direito e não tem mas como assim é velho porque a gente não sabia não sabia o valor do produto a gente não sabia que recebia direito autoral a gente não sabia que recebia direito como músico mas só de show já era dinheiro pra caramba não era dinheiro pra caramba tinha show que os caras nem pagavam e aí cara uma vez nós fomos atrás de um fomos atrás uma vez mas aí é muito ruim o que a gente não sabia é ir atrás tá ligado a gente ir atrás velho atrás do dinheiro cada fagão entendemos aí mano aí dessa vez pô esse cara não dava né mano o cara era tipo uma bomba da polícia militar aqui caramba da cavalaria e tal então a gente ia ficar na moral né o bagulho é louco é louco é que estourou sem estrutura é mano vocês estouraram tipo hoje hoje você pega a tela e fala como é que eu vou me vestir como é que eu vou falar como é que eu vou falar hoje tá numa barata você vai ver muito trampo ou teve variáveis muito trampo não muito trampo tipo de quando aconteceu a gente nem percebeu o que estava acontecendo tanto que a gente vazia assim na tua época fazer sucesso era muito trabalho muito difícil te encontrar alguém coisa não ninguém pensava em fazer sucesso não a gente queria o sucesso era gravar um disco e tocar na rádio acabou e hoje o que você acha que é o sucesso da rapaziada hoje como é que funciona hoje na tua cabeça a visão sobre o que está acontecendo no cenário caras é quem te segue quem segue você quantos seguidores você tem né o que você consegue fazer de público hoje o sucesso é muito mais voltado pra isso do que a música em si se eu cantar Lua vai eu você ou ele então tem quem tem público tem tudo tem e eles desenvolveram uma forma muito muito legal de agregar ao público porque só na rede cara só na rede não tem como como você está me vendo na internet como é o personagem de Salgadinho na internet eu sou transparente na internet porque eu sei que isso hoje me dá um nicho um nicho um nicho de verdade assim sabe porque são tantos fãs que me acompanhavam original tanto que me acompanhavam da minha época que tiveram contato com as coisas que eu tive com a estrutura minha de buscar coisa acadêmica são essas pessoas e mais os jovens que buscam isso também porque isso também é pertinente você está usando a internet bem estou usando bem a internet você está fazendo esse tranco você mesmo pessoal não eu tenho uma assessoria tem a base 90 eu sou sócio da base 90 e é o seu escritório é o meu escritório uma baita empresa hoje que tem assessoria de marketing financeira assessoria jurídica tem assessoria você está fazendo algo que está muito em profusão no segmento que é uma lei está muito em profusão essa palavra vale 5 essa vale por 2 empatou no jogo empatou porra fez o 2 aí vamos lá e aí cara a gente nota que você mesmo vamos colocar assim não é pejorativo vamos falar mesmo sendo um dinossauro você atualizou 2.0 tua parada aí tu fez essa lei muito bacana chamada casa do salgado você não foi processado não porque tem uma casa de salgada sacanagem mas vamos fazer uma pergunta eu vou processar o salgadinho também porque os caras fazem salgadinho é uma pergunta séria como que isso rolou na tua cabeça de fazer esse trampo e quem está te ajudando nessa parada como é que está essa montagem de uma lei que parece ser promissora porque ela carrega um público que estava em casa porque não está aguentando o pagode mais jovem e está prefirando ficar em casa então vamos lá por partes sim fica à vontade eu tenho uma parceria com um cara que se destacou por si só e já era um cara muito proativo quando trabalhava na parte musical comigo que é o Beto Santos que é meu sócio nas empresas que a gente tem salve Beto meu parceiro salve Beto nós temos lá até uma empresa de audiovisual juntos com o Anderson que funciona ali também dentro do prédio então isso está se desenvolvendo de uma forma muito estruturada que é um cara que foi da marketing é um cara que mergulhou no processo e sempre falo para todos os funcionários que eu tenho eu falo você é hold o Beto trabalhava comigo de hold produtor arregimentador e diretor musical nunca perdeu um cabo nunca rebrou um cabo sempre se propôs a falar com as pessoas e conseguiu arregimentar a galera e sendo transparente hoje nessa nova realidade das gerações você ser muito transparente às vezes não agrada muito mas para a gente é a nossa vira arrogância é vira arrogância porque você não pode falar a verdade eu sei eu passei essa experiência muito também porque eu tenho filhos então até aquele momento o cara fala eu sei tudo esses caras não sabem minha mãe, meu pai então essa experiência foi boa para mim é boa para mim e isso a gente acabou propagando o que é a base 90 então então nós chegamos a base 90 é a empresa que está cuidando da imagem da minha carreira está cuidando dos empreendimentos que você está agregando que detém a marca também pagode 90 que foi acho que a primeira primeira experiência que a gente teve em fazer eventos vocês fizeram uma na racinha se eu não me engano que até acabou o gerador lá parou e vocês ficaram cantando a galera cantando junto com vocês não, esse aí foi o samba 90 graus não já é um já é um já é um mas não estava um subgênero do subgênero não, não estava estavam os caras só mas vamos lá e aí a gente teve desde 2012 o pagode 90 porque aí foi uma explosão uma coisa que eu pesquisei antes também eu estava gravando um disco não nasceu sem querer não eu pesquisei justamente que eu sou um cara que eu ouvi muito pop rock nos anos 80 sim então além da minha infância ouvindo samba samba rock música black na minha infância com minha avó Cavaquinho quando eu começo a me tornar adolescente era o que? Paralamas era o Renato Russo lá com a bandeira ele Titãs então quando isso dá uma baixada engenheiros aí no final dos anos 90 quando a gente começa a ter aquela roda do mercado de novo para buscar outros gêneros fonográficos ali para as gravadoras aí surge já é preciso saber viver com o Titãs e o Xixi assim Claudinho da Paula Tolha lá mas já fazendo o Remember e aí eu sou o público deles também sim verdade já com 30 35 anos um cara já estabelecido e tem esse nicho fortíssimo então quando trazendo para o pagode 90 vai chegando a 2010 2011 é mais ou menos esse público também que já estudou que já teve adolescência com a minha música a música do netinho de pau do pagode 90 e está com a moeda está estabelecido que é um nicho ganho sim então como que eu cheguei nisso depois eu falo da Casa do Salgado porque uma coisa não se encaixa assim a outra eu entendo que você está fazendo você concebeu o que foi a Casa do Salgado mas você já avisou um público com um ticket médio diferente então o pagode 90 a marca começou comigo sim a marca começou comigo então tipo assim eu ia gravar um disco comecei a pesquisar nas rádios Beto Ivera Marcela a galera tinha fui em todas as rádios fiz o caminho de novo nas rádios quem entregava o disco fui lá os caras ficaram meus amigos 20 anos depois são meus amigos eu fiquei 10 anos só na igreja deixa eu ver como é que funciona o mercado quem que está vendendo quem que está não sei o que e tal chegamos lá estava o sorriso em alta a revelação em alta mas nas madrugadas ele tocava o que? Lula vai e mulher e repertório de malícia exalta samba e tal e eles falaram salgado quando a gente bota essas músicas aqui na grade parece que é um lançamento e eu falava que legal então você precisa fazer um trabalho mais ou menos em cima disso do que você já faz como é que eu vou fazer um repertório assim mas e para botar a grana para divulgar isso porque aconteceu um fenômeno quando um pouco antes do exalta se separar que foi mais ou menos nessa época que era os empresários das bandas que estavam em alta ali com revelação sorriso se mexeram para ver quem ia tomar o lugar não eles se juntaram e eles contrataram todos os divulgadores do Brasil inteiro que faziam ainda como a Delcio Luiz para Salgadinho para muita gente a gente tinha acesso a esses divulgadores que iam nas rádios então você pagava uma bola para um no sul Santa Catarina outro no Recife outro a gente tinha esse acesso quando os caras se juntaram como é fácil eles começaram a pagar salários para que esses caras divulgassem só essas três bandas ali e aí fechou a grade das rádios eles monopolizaram a parada com as três bandas para você específico era o sorriso sorriso exalta e revelação né mas quem encabeçava era o Fábio que era empresário do exalta estou falando do que aconteceu e não do que estou inventando sim sim a dificuldade que eu tinha e o porquê então essa é a parada que eu acho que ninguém vai entender mas quem é da minha geração sabe então tipo assim nós perdemos esse acesso nós perdemos esse acesso e a gente ficou tipo assim fazendo um show só entre aspas do lado B C da cidade bloquearam vocês bloquearam a gente e só que nesse inteirinho o exalta acaba né acaba não aquela rachada e tal melhor sim e aí eu estou pesquisando ali o que eu vou fazer que era para gravar o disco voltando para a parada de novo e essa bola jantando ali tem que chutar né quem joga a bola você está ligado se tiver de cara para o gol você precisa chutar sim mas você quer fazer o gol ninguém vai te xingar se você não fizer o gol sim mas você fizer o gol se você fizer o gol acabar o jogo e o seu time ganhou o cara vai entrevistar quem vai entrevistar você mas se você também não chutar é que te xinga porque você não chutou mas você tem que chutar aí você pegou olhou aí eu olhei aí quando chegou ali nesse momento ali eu estou sentado aqui de frente com o Beto Rivera né velho falando o nome assim e na época a Gazeta não tocava estou sentando nomes assim mas a Gazeta não tocava sertanejo e eu tinha almoçado com ele e tal eu estou sentado na sala dele estou com o telefone e tinha uma prefeitura acho que era a prefeitura de Mauá que a Gazeta fazia os shows lá que queria Vitor e Léo tá ligado queria Vitor e Léo aí ele falou putz salgado vou ter que pagar o Vitor e Léo na época era 120 mil reais o cachê dos caras vou ter que pagar os caras e eu não toco sertanejo aqui mas o prefeito quer não sei o que e eu estou aqui né cara só aqui a cabeça está funcionando já caraca tem que ter um produto para oferecer ele tem a publicidade que você não precisa pagar a marca então é publicidade tem que ter um produto que não precisa tocar na rádio mas que a rádio queira e ouvindo e ouvindo o que eu posso fazer o que eu posso fazer o que eu posso fazer não sei o que daqui a pouco daqui a pouco o telefone isso num período ali de três meses meu telefone pipocava velho e aí como eu não estava em escritório em lugar nenhum falou aqui Alexandre irmão do Salgadinho né vendi meu show depois coloquei minha prima para vender a Mara meu show e tal daqui a pouco o Nordeste começou a pedir meu show que nem louco por que? porque o Globo cara começou a fazer o material desse aí de dez anos já de pagode que aí era aquele show que eu estou de amarelo lá e os morenos e molejo e tal então eles começaram a vender aquele material ali num pagode de saudade e praticamente o garoto propaganda que aparecia mais era eu no Nordeste e aí daqui a pouco eu virei um cara explorado no Nordeste aí estou de boa aqui em casa aí eu vi uma propaganda você lembra dessa chuteira aqui total noventa aí eu peguei e vi o bagulho falei pagode noventa e a logomarca aquilo que é o pá o gelo eu desenvolvi tudo aquilo ali fui desenvolvi uma tem que ter a medida aquele desenho né cara fui lá e registrei pagode noventa não porque é meu mas para que eu pudesse trabalhar para que ficasse organizado perfeito você está bloqueado tá ligado então tipo hoje cada um faz um monte de pagode noventa beleza né cara então quando eu quando eu percebi no final das contas que isso ia passar a acontecer porque a gente tem essa cultura de deixa eu pegar o meu primeiro faria pouca meu primeiro é e aí eu falei pô tanto que nós fizemos o pagode noventa de dois mil e três até dois mil e quatorze dois mil e quatorze tipo o exalto não estava mais aí o cara vai lá e faz o agente faz a festa né com o Thiago e o Pelix aí ele foi e puxou o Krigo né sim eu tive que parar o pagode noventa tá ligado sim é porque era o Krigo era o netinho e tudo não era o Krigo e o Márcio aí o Márcio perfeito perfeito o Krigo e o Márcio aí quando chega esse pedaço aí eu falo pô paramos né cara beleza eu falei pô Krigo não Salgado pô você tem história com os caras bicho não eu vou consertar não fica de boa você tem história com os caras aqui vai ganhar o seu dinheiro e tal vamos correr quando der pra gente fazer a gente faz tá ligado tá ligado aí e justamente depois a gente tornou a fazer o pagode noventa vai quando se chegar uma hora e aí foi quando veio a pandemia em dois mil e vinte 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 pra iniciantes tá lá esse tá muito mais robusto tá bem mais bem elaborado e tal tá no Hotmart vende bem a besta graças a Deus graças a Deus que é o Cavaquinho Fast Start eu vou me afiliar nesse aí porque pode né se afiliar é é Cavaquinho Fast Start Fast Start eu não queria pôr esse nome em inglês né velho queria falar o Cavaquinho e o Salgadinho como você botou em inglês é menos um ponto vamos lá tá vendo tá vendo aí gente olha falei aí pô tem que acabar o café aí o que a gente vai fazer vamos fazer um curso depois de vinte e dois anos eu fiz a turma dois do curso né legal pra caramba e aí tinha um projeto que eu ia fazendo o Paris 6 que era com muitos amigos tocando algum sucesso e tal eu ia gravar aquilo mas aí fechou o Paris 6 Burlesque era bonito aquele teatro aí eu falei pô vou fazer em casa mas tudo fechado cara não tinha como fazer em casa aí o Beto falou pôr salgado vamos vamos gravar com o pessoal do Pagode né cara uma cena dos caras que estão aqui mais presentes aqui o que você acha eu falei vamos gravar mano vamos gravar e tal a gente tinha feito algumas lives pelo Facebook tinha sido uma explosão e cara fomos lá e gravamos o bagulho explodiu cara casa do Salgado 1 explodiu tu gravou lá no Rio inclusive não foi? não foi na minha casa aqui em São Paulo você gravou no Rio vários convidados? não 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 gravei no Rio você gravou uma música quem foi que gravou? você gravou uma música com o Muzinho não foi? com a participação eu gravei com o Tiet você não sabe mas a gente ah tá que é o subúrbio e cara aí foi uma explosão no meio da pandemia internet pá milhão pá pô cara que é o terceiro e pra Mano Putinha Rua aí fizemos o segundo terceiro o quarto também ainda foi pandemia foi na pandemia o quarto aí quando chegou agora a quinta edição resolvemos fazer no Rosas de Ouro que é a primeira edição aberta sim as pessoas criou uma label cara e aí se transformou num sucesso é porque assim gente só pra ilustrar a Casa do Salgado é um evento que ele fazia na casa dele mesmo é eu tive a oportunidade de ir assim um churrascão maravilhoso é muito bom muito bom tudo open food PH do céu meu irmão você ia adorar e assim foi maravilhoso o Fogaça comprou uma roupa cara nossa estourou ninguém não e tal daqui a pouco tinha um barranquinho assim cheio de grama ele tá andando assim ele saiu rolando né cara foi 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 que tava chovendo né e tal e aí ele tá falando que essa quinta edição ele fez no Rosas no Rosas que tá saindo agora né pra galera que aí tem lá tem a Gica tem a Giza que são as mulheres né aí tem um pique novo é uma lei já que deu certo né a Gica no Cavalo complica direitinho né tinha onda cara cara eu queria só pra não perder tá meu irmão eu tive uma honra de compor com esse cara foi é foi no meio da pandemia também então essa gente não vai lembrar né mas na pandemia cara a gente fez uma música eu olha o time olha onde eu estou estava metido na época eu Éder Miguel Salgado e Ronaldinho Gaúcho a gente fez algumas músicas só que uma depois ele gravou na causa do Salgado 4 eu acho Enio Péricas foi cara assim nada programado olha eu e tá em quarto já ou já tá na quinta edição agora é é a sexta edição mas pro público aberto é a terceira edição que vai ser aqui no Quintal do Espeto Interlagos que já tá esgotando agora terceiro lote de convites mas as pessoas que curtem que vão elas pegaram evento pra elas que ajudaram a construir na rua então isso é muito legal mas o que eu falei assim só pra ilustrar a pergunta que você teve que fazer todo esse recorte pra galera entender como é que nasce é porque tipo assim quando você surge de uma forma muito robusta de uma forma muito robusta eu vi que uma galera que tava em casa se mexeu sabe o que é porque a galera tava meio assim pô teve uma galera jovem o menos é mais que começou a cantar o passado e a galera que tava mais em casa não tava saindo porque tá um estilo de pagode que o pessoal mais velho prefere ficar de boa em casa ouvindo os antigos dele ali e começou a se mexer essa rapaziada porque ouviu já de novo mesmo que era uma voz do novo por isso que virou todo mundo virou todo mundo regravação de lá pra cá começou a se mexer porque junto a galera que tá na internet junto com a galera que não é muito de internet que nós somos mais velhos é pouco de internet mas estamos ali e aí começou esse movimento aí você lançou a casa do salgado eu lembro que eu comecei a ver uma galera no Rio de Janeiro que tu viu esse aqui que ele lançou começou todo mundo o churrasquinho o papo de barra casa do ferrugem o legal da parada é ver que você apesar de toda essa tua história de parada e tal eu não tô nem aqui a gente nem perguntou que sal do catiquilha por que não sei o que porque isso pra mim já foi já falou isso em outros lugares e não importa porque o nosso público não importa o que você é agora essa é a nossa parada entender qual é o salgadinho que nós temos agora de verdade assim você volta pro cenário olha pro cenário todo jovem e começa a buscar você malandramente começa a estudar que você tem disso isso que é interessante na tua fala porque pelo que eu percebo nada que você fez na vida foi de orelhada não faz sentido apareceu uma ideia você foi entender qual é a parada pra dar o rolé você não deu o rolé só que ouviu o rolé e aí cara é a paixão que eu falo sabe e se tu olha pro mercado vê a galera mais jovem tocando mais velho né e você pega a paixão pai tá aqui e lança uma parada no mercado muito legal tu olha pra essa galera jovem e tenta e vai colocá-la dentro da tua parada ou você pretende colocar só a identidade dos anos 90 80 90 2000 ali o caso do salgado cara é todo mundo não eu sei que é todo mundo é todo mundo mesmo é porque assim é natural quando eu criei o do pagode 90 era algo pra gente fazer shows temáticos como eu falei aqui pô precisa de um produto pra o cara se interessar então o caso do salgado é pra você se reciclar é pra gente tá juntos porque no pagode você canta de tudo né como é que não vai cantar de tudo então tipo assim cara e o Thiago faz isso magnificamente no tardezinho sempre fez né cara eu falei pô deixa eu fazer aqui a partir da subjetividade do salgado e aí cara já foi Suel né Guga Nandes já foi a Gica Bique Novo que é outra parada Marquinhos então Péricles então é todo mundo o caso do salgado é pra estar todo mundo todo mundo é quem tá você tá buscando se reciclar exato isso me ajuda e se atualizar né isso me ajuda não que eu não vou cantar a música do Ferruge sim como não sucesso do salgadinho não eu vou cantar mas vai ser meu sucesso com certeza mas é da hora é se reciclar porque apesar porque tipo assim é importante dar um respiro novo ele é uma parada que ele não vai ele não vai virar novo como ele não tem o desejo de virar novo então ele não vai se atualizar ele tá se reciclando ele tá se reciclando renovando aquilo que ele é mas não atualizando não virando o que é hoje não dá pra eu tomar o espaço do novo nem do velho e o novo também não vai tomar o teu espaço ele é foda tá ligado ele tá assim chega pro mais velho aqui ele vai lá no cara mas chega pro mais velho aqui pra beber da água que a gente que a gente construiu um pavimento eu falo muito e é muito divertido porque a gente precisa se divertir na música sim perfeito uma vez eu botei algo na internet escrevi isso não é uma competição não é uma competição sim é competição pra quem tá no backstage pra gente precisa ser de boa porque o que dá longevidade pra gente saúde na amizade nas relações cara longevidade você não fala nada mas eu vou falar ele tá pra dedo e aí meu velho o que dá longevidade que é legal hoje posso falar porque eu já tô mais velho é você chegar com 50 e tantos anos e falar putz vem cá carica ô Marquinhos tal porque aí você não tem reservas tá ligado por mais que você tenha até uma diferença não vai falar pô tá todo mundo aí mas de 50 e poucos anos a gente é gente a gente precisa estar juntos é muito bacana essa parada então a gente tem que falar a verdade a gente tem que se comunicar primeiro eu sou dessa parada tipo assim se eu a gente é amigo né se surgir qualquer coisa a gente tem que se falar primeiro né sim porque se não se fala não é saudável pra todo mundo porque você tem o seu núcleo eu tenho o meu pôr cara não vai dar certo às vezes você vai sentir uma parada e de repente tu trocando ideia com quem falou não é aquilo né pergunta quantas canetadas você deu que te deu um caixa eletrônico maneiro putz cara eu acho que o caixa é da hora mesmo acho que umas umas 20 e poucas tem a top 1 qual foi o caixa eletrônico que você assaltou de ponto 50 caralho teve maria na parte minha do sem compromisso tomando as meu coração capoeira capoeira sensação sensação e aí caixa eletrônico as músicas vem forte tá ligado quase todas vem forte mas tempo que varia e hoje essas composições todas continuam de 3 a 3 meses te levando a pagar os boletos legal não vai baixando né sim mas só que no mesmo com esse monte de regravação que todo mundo regrava em projeto mesmo assim vai baixando bem porque assim a galera não regrava muito caixa eletrônico se você reparar quase não tem gravação do caixa eletrônico por que você acha isso? não sei acho que preferências mesmo né cara talvez por esse ato da minha carreira não sei e tem mais uma coisa talvez pra não conflitar com você se acha? não não acho que mas a complexidade de tocar desde quando a gente gravava assim a minha briga com os caras são caras geniais são caras geniais você fala pô pra que essa progressão? não porque e aí mas os caras ainda eram jovens né então o jovem tem essa o jovem tem tesão é um caixinho de uva pra caralho tá dando a ver? é e aí eu falo não cara mas aqui já fala isso né cara mas assim é uma coisa saudável tá e é não que eu precise me advogar que eu sei que ele não vai ter mas tipo assim vamos nessa a minha briga com o Lobão Hans eu falo Lobão minha música era aqui ó seu corpo é uma por onde quero pam pam aí não não tem que pôr esse piano aqui a gente ficou 3, 4 dias brigando e a gente não gravava e a hora tá aí e tal não 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 pergunta então direto na voz aí tipo assim eu tenho que ver o Justin Bieber fazer isso 30 anos depois entendi cara mano era só vindo a voz que eu já tava lá seu corpo é uma por onde quero pam é isso o início mas já faz 30 anos qual o acorde da tua vida? a maior né é a maior né tá de brincadeira porra claro meu amor de chama da minha canção amor de trem me beija vamos ver essa emoção e abençoa essa nossa união que puta que puta que mais tem? que mais? não tem mais como é que é? meu cavaco meu cavaco mas tá doente não tem mais caramba partindo mais alegre mais alegre ovo eu tava meu cavaco meu cavaco tem o que por isso e mulher? por isso toda meu amor nós precisamos conversar estou carente de amor Não dá mais pra gritar Saiba que eu estou apaixonada Saiba que eu estou apaixonada É melhor apaixonada que você Oi, Jardim Qual a sua história? A partir de hoje que ele falou que não gravava Vou começar a gravar só Porra é que tu aqui está liberado Vai tocar o salgado Vai ter que chegar lá Porra, né? Um palco na tua vida Como assim? O palco que você pisou aqui é um palco da tua vida Palco da minha vida? Cara, acho que Barracão de Zinco Onde tudo começou, né? Onde conheci muita gente, vários músicos Que eu nem imaginava que pudessem ser músicos Referência no Brasil inteiro É um palco onde Aqui em São Paulo Nessa época, né? É muito bom falar Mas é muito bom pra mim, né? Porque a Avenida Ibirapuera Tinha o Vila Samba Moema Samba e Barracão de Zinco E a gente foi parar ali Num lugar assim, numa atmosfera Que os caras se matavam Pra tocar naqueles palcos E a gente foi parar lá Por qualidade Mas os caras que tocavam ali Eles viajavam pro Japão Então a briga era essa Tipo assim, eu vou tocar e vou mostrar Que eu sou bom pra viajar pro Japão Mas a gente só queria ser músico Então a gente ficava esperando a vez de tocar No lugar de alguém Pra poder ganhar um cachê ou não Só que nisso Você estava aqui parado O cara do Moema Samba te chamava O cara do Vila Samba te chamava Então na noite você fazia três Dois, três cachês, né? Que eram três entradas na noite Dava pra roubar os três E a gente era menor de idade O juizado ia lá e pegava pesado Uma vez nós escondemos o Theo dentro Na capa do surdo, velho Que o Theo era o mais novinho, cara O Theo era novo Mas o Theo, cara, ele tocava o record mesmo, tá ligado? Mais uma pergunta Magrelo, o olho desse tamanho assim, ó Parecia que ia morrer Mas ele tocava o bagulho, velho Pancadão, cara Parecia que estava... Uma outra pergunta Uma história não contada Ou mal contada Mal contada? A do bolo do dinheiro Porque a gente foi receber um dinheiro que a gente fazia mesmo que a gente não recebia, né, cara? E aí quando chegou no escritório, moleque, né, velho? Aí, mano, sentei no bagulho e falei, mano Seu filho da puta, nunca mais você faz isso comigo, velho Tá pensando o quê? Chutei o dinheiro Não, 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 não Olha os caras já... Não, não Eu também quero trocar ideia com esse cusão Pois é O mal é nosso Pois é É o seguinte, é o seguinte, cara O bolo de dinheiro A gente era moleque, né, velho? Daqui a pouco tá todo mundo lá chutando o bolo de dinheiro e se matando Deixa, deixa, deixa Aí virou uma história que a gente ganhava tanto dinheiro que a gente começou a chutar dinheiro Olha pra você ver onde que foi desencadear essa história, né, cara? E durante um período esse bagulho pesou demais Essa foi a época do Mustang, de vocês? Cara, tipo assim, tipo assim, velho Eu tinha cinco cus carros na minha garagem Não era um Mustang É, mas tipo assim, virou Mustang, beleza, né, cara? Ah, não, foi o Maluf que deu, não foi Foi a gravadora que deu, não foi, né? Trabalhamos e compramos, né, cara? Mas por que colocaram o Maluf? Porque vocês faziam muito... Não, a gente fazia comida pra todo mundo, tá ligado? Aham Fazia pra Maluf, fazia em Guarulhos, pra qualquer um que pagasse, né? Pagou, tava lá É, porque nessa época não tinha essa coisa de ideologia Sim O cara pagou o seu dinheiro, você vai lá e canta e, meu, era outra coisa Zero a zero Zero a zero, tá ligado? Então a gente não buscava entrar em ideologia Então isso também é uma história contada errada, né? Totalmente É mais uma, né? É mais uma contada errada Mas tem várias Tem mais, quero mais uma Mas quando você pega um tamanho, por exemplo Eu vou dar um exemplo aí de Ferrugem, Thiago Hoje que era mais ou menos o que era a gente na época Se criam vários mitos, né? Sobre a tua pessoa Se criam várias... Várias histórias Várias fake news, então É, histórias com ele Essa seria a grande fake news da tua vida? Eu acho que... Do Maluf? Também Essa é a que mais falam, né? Tem muita coisa, porque... É... Tipo, como é que eu vou te falar, né? Você trabalha e você conta o que você quiser É E eu não vou te reprimir por isso Porque é um sonho da pessoa, é um fetiche você fazer algo, né? E tá tudo bem Então você faz algo pra que... Eu fazia pra que fosse do meu agrado Mas quando você chega num condomínio pra morar Quando você chega num certo lugar que você bota o seu filho ali Essas pessoas estão estabelecidas ali Que, digamos assim, é uma outra carta ali Que eu não vejo como elite, eu vejo como burguesia, né, cara? Sim Porque elite pra mim é como o Emicida fala Eles acham que você tá ali pra estar junto com eles Mas eu quero dar o melhor pra minha família Eu quero ter o conforto Entendo Não se trata sobre eles Eu não desprezo a vida deles Não odeio eles Mas eu preciso separar isso Porque quando a gente sai de um lugar como eu tenho E que é o lugar que eu tenho Que eu quero que os meus sejam Tenham a mesma... Mesma oportunidade, pelo menos É... Então eu não tô levantando uma bandeira Porque agora o cara tem negócio de biscoitado Fica muito simples, né? Sim Eu tenho uma história aqui, né, cara? Então quando eu chego aqui Eu não tô desprezando a história deles Mas tudo que é de bom, de melhor, de conforto Tá na mão de quem? De quem sempre teve privilégio De quem sempre teve ali De quem sempre teve as primeiras cotas do país Sim, sim E hoje eles são contra as cotas Porque eles já são médicos Já estão na terceira geração de Tris Avô, tá caravô De fazendeiros e tal E o Estado pagou pra que essas pessoas vivessem pro Brasil Pra nós nada Bom... Então, é... Não é biscoitar E aí... É... É... Eu te entendo É... O Salgado, mas assim... É... O Fernandes te perguntou Você... Você falou esse papo de que você chutava o dinheiro e tal Aí ele também te perguntou Numa ocasião, é... Aí ele te perguntou, assim... Se você não tem nenhum arrependimento Se... Se você tem algum arrependimento na tua carreira Ou algum ato Eu acho que... É se você se arrepende disso? É... Juntamente Então, tipo assim... É... Quando você tá num processo de muita grandeza Você tem pessoas do lado de dentro, né? Que caminham contigo Seja colaboradores que podem ser funcionários Ou... Ou pessoas que te assessoram Ou sócios E é um momento da vida que você se associou Porque você também tinha um interesse Era mútuo Desculpa É mútuo, né? Então você se aproveita e a pessoa também Mas... Muitas pessoas que chegavam e você não tinha como controlar Então... O que a pessoa fala de dentro Tudo tá ali e vira verdade Mas isso é mentira Não dá pra controlar isso Então não dá pra ter como arrependimento, sabe? Isso faz parte da sua trajetória na frente também Como experiência Então você não perde Não é que eu quero ser um vencedor sempre Mas você não perde, cara Eu acho que a nossa história na vida A gente tá aqui pra construir a nossa história A gente tá aqui pra isso E às vezes tem esses pontos de dor, né? Que... Sim, sim Um cavaco Uma sunga Uma banheira Diga Cavaco é o... Cavaco... Valdir Azevedo, Mauro Diniz e Alceu Esse é um cavaco Né? É um cavaco que é a minha experiência Uma sunga é uma sunga da... Do orgulho Que hoje eu tenho orgulho de ter construído uma história Mas na época era um motivo de vergonha Porque a gente fazia um putadão trabalho Pra ir receber um disco de ouro num lugar Sim, sim E não pela pessoa que era o Gugu Ou nada disso Que era um baita espaço de audiência Mas que pra outros gêneros Você ia receber um disco de ouro de uma outra forma Uhum Mas que também pra muita gente tem valor isso Então pra mim é valoroso Porque eu aprendi a me... A me abster De determinadas coisas Essa eu não vou contar De algumas coisas, né? Eu aprendi a não trazer como esponja Mas são períodos onde você é mais jovem Você sente aquilo como um ponto de dor, sabe? Sim Mas que é uma baita alegria ter passado por isso Nos dois campos E aí se eu puder trazer isso como experiência Pra agregar na vida de alguém, beleza Mas pra mim eu já tenho como uma experiência Que também já serve pra várias outras coisas Que hoje eu consigo utilizar melhor Uma banheira Cara A banheira de você Deitar Pra curtir uma água morna E refletir Né? Uma banheira pra você botar Uma bebida que você goste Pra você poder Brindar, né? A vida As suas conquistas pessoais e profissionais E uma banheira pra você dividir Com uma pessoa que você ama São três, né? Não dá pra se ver Caramba Deixa eu começar a falar dos nossos patrocinadores Mas deixa eu trocar uma ideia Pra você entender Qual é a minha visão Sobre o mito O ser humano O pai, o filho E o artista Eu acho muito assim, cara Que... De verdade E aí eu vou te olhando de fato Você não tem ideia do teu tamanho Talvez você nunca tenha A concepção de como as pessoas te enxergam No... No... No meio do... Do pagode, do samba Você não tem noção Não tem Como você mudou vidas Mudou história Levou pão Pra alguém Levar pra casa Você não tem nenhuma noção disso Porque eu ainda insisti No... No... Pra você dizer pra mim O que você pensa sobre isso Em nenhum momento você entendeu É verdade Você apenas Viveu o momento Fazendo o que teu coração tinha pra agregar pro outro E nunca entendeu Que não se trata Do tamanho do outro mito Se trata que você também é um mito Isso é o que eu penso Do... Do legado Do cavaco O que eu penso do cavaco É o virtuoso Que sempre tocou com alegria Pra tocar pessoas E pra levar o pão pra família O que eu penso sobre o homem O que eu penso sobre o homem Deixa, deixa aí Deixa aí, deixa aí O que eu penso sobre o homem É o cara frágil Que já errou como qualquer outro E já acertou como qualquer outro E que não precisa ter compromisso Nem vergonha Nem medo Do acerto E nem do erro O que eu penso do pai É aquele que protegeu até hoje a prole De uma imprensa que tava disposta a tudo Pra olhar na pele E de repente colocar uns grilhões Daqueles antigos Que você vive tentando falar Mas que às vezes é interrompido O que eu penso sobre O cara que eu sou fã É um cara comum, velho Como qualquer outro Que só quer fazer o que gosta E que não importa pro homem Pro cara Pro meu ídolo O mito Sabe qual, meu velho O que eu penso sobre você de fato É que você fala pra caralho Com o cavaco na mão E foda-se o que vão entender É verdade, cara Sobre o teu fá maior Sobre o teu ré Sobre o teu lá, sobre o teu dó O que vão entender De repente é Aquelas músicas bem malucas Que você trocou ideia Pelas TVs que rejeitavam muito É a tua cor Eu sinto que você tá doido Pra falar de coisas que te pertencem Mas você sabe quanto isso hoje É muito difícil De repente muito mais que antes Antes você podia falar E as pessoas não entenderem Foda-se Hoje se você falar Talvez você será Jesus crucificado Pra caralho, velho O que, cara? Pra quem é Jesus Ou pra quem não seja O revolucionário Ele precisa tocar às vezes nas feridas E não que eu queira me colocar nesse lugar Mas nós já somos da nossa origem Do que a gente partiu pra chegar Nós já somos revolucionários, né? Por contrário a estatística Por influenciar Nós já somos revolucionários Então o negão tá de áudio, cara Você tá de áudio, negão Sabe qual é? A gente tem outro padrão Então isso já machuca E aí Jesus quando ele Se Se exaltou pra poder falar de coisas sérias Ele chutou uma porrada de gente Do tempo Que é a gente que hoje a gente tá tentando dialogar Mas Jesus já chutou Talvez tu tivesse me citado também Mas se você olhar pra essa metáfora É mais ou menos esse trocadinho É, cara Eu quero poder, em outro momento Poder trocar uma ideia com você Sobre essas coisas que você tá doido pra falar É, agora a gente vai falar Que eu também tô doido pra colocar Porque eu já falei muita coisa aqui Que talvez eu vá ser repreendido Então seremos juntos Seremos juntos Perfeito Já é? Vamos trocar dessa forma Seremos juntos Vambora Cara, é foda Porque eu tenho aqui Do meu lado Um cara que eu me tornei fã Porque Esse é o sexto episódio Eu tô vivendo tanta emoção aqui em São Paulo É foda falar Porque, mano É muito louco Encontrar um cara Que foi lá dar uma cena Me buscar Foi E ele não sabia o que tava fazendo Ele não sabia a maluquice que ia rolar por aqui Porque ele tava comprando um barulho Uma briga muito grande, velho E assim Eu vim pra São Paulo Normalmente eu tô sempre armado Porque tu sabe o que eu tô falando Você sabe o que eu tô falando Você ainda vai saber Você ainda vai saber O armado é preparado para a adversidade Você faz parte de um contingente de gente Que briga por aquilo que você não sabe o que é Mas briga E tá tudo bem E briga muito Mas eu vim desarmado, velho Pela primeira vez na vida Tá ali minha parceira de vida que tá ali Eu cheguei Eu estou desarmado De peito aberto, velho Sabe qual é? E aí encontrei um cara muito maluco Aí senta aqui Um cara super teu fã Que tá boba Parado olhando pra você Parado pra dizer que se teu amigo conhecer Cara Foi um momento muito dele Fazendo uma parada que ele me chamou pra fazer Que ele não tem nem ideia do alcance Hoje ele teve um pouquinho Verdade Hoje ele foi dar um alé do nada Que eu tava dando pra conhecer 25 Que eu nunca fui na vida Mas esse cara eu vejo que ele se propôs a fazer coisas em lugares Que assim São lugares que ele se conectou como músico e tal E volta pra fazer outro tipo de trabalho do que ele Isso E não foi diferente contigo Não Então essa grandiosidade Quando eu vi a grade cara Fiquei feliz E a organização Falei pô mano Os caras tão fazendo aqui é muito bacana Porque as vezes não dá a sua logística É verdade O Salgado é um cara assim ó A gente já se encontrou em várias situações Ele nunca falou não pra mim Nunca pra IDWare Nunca pra nada Eu lembro que um projeto na pandemia Só online Ele gravou um vídeo falando Depois a gente compôs Fizemos várias músicas É Eu pude ir na É Hoje eu costumo dizer que tem dois caras no mundo Que eles são maiores que eu Nos aspectos profissionais Um é o PH que tá aqui E o outro é o Éder Miguel E eu te falei isso Esses caras sempre me colocaram do mesmo tamanho Ou maior Sempre Sempre Eu digo profissionalmente em relevância As pessoas A mídia Né O PH por ser um empresário bem sucedido Apesar de ser da música Sempre foi da música Hoje ele trabalha Muito na música ainda E o Éder Miguel Um dia me levou na casa do Salgado Do nada Tá ligado Eu muito fã Eu sou da quebrada do Salgado Eu sou do lado do Salgado aqui Tá ligado Minha família sempre muito fã O Salgado é um super herói pra nossa geração Essa é a parada E ele não sabe É um disparo Isso ele não sabe Eu tô arrepiado Mas ele é um super herói Da geração O PH tá ali do lado dele também quieto O PH como cavaquinista E o Salgado me levou na casa dele O Éder me levou na casa dele Eu não lembro se você lembra desse dia Do primeiro dia nosso Primeiro dia nosso Nesse dia a gente fez uma música Essa acho que nem gravamos nem nada Só que vinho Muita picanha Ele na churrascaria Ele na Na churrasqueira Na churrasqueira E muito vinho E música E tal A partir dali ele pegou meu telefone Esse cara só me chama de príncipe Eu e todo mundo Que ele gosta Que ele sente essa energia Ele chama de príncipe 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 Eu lembro que ele mandou uns vídeos pra mim A gente já editou Já começou a trabalhar Lembra dessa parada Você tinha um Ele tinha uma live Que aí ele Rafa corta pra mim Que eu tô ligado que você manja Tá ligado E eles vão me colocando No tamanho deles Assim como você E o Éder Miguel Que são gigantes Vocês me colocam Em tudo, em tudo Não, pode ir Vem aqui Então acho que você aprendeu bem pra caralho Porque você tem feito isso comigo Então assim Então Caramba, cara Que bom, cara Vou te falar Porque é maneiro pra caralho Porque Você receber dádiva É bom pra caralho Agora você ter desprendimento de Tão bem Cara, o Um cara que tá comigo hoje Que é o Beto Santos O Beto foi meu músico Foi diretor musical E é um cara que tava lá na igreja Quando tava direto na igreja Aí a gente ia pro presídio A gente ia pro Fundação Casa Presídio Feminino Masculino A gente ia na rua Não tinha dinheiro A gente ia lá Porque a gente achava Que era certo fazer aquilo Tinha aquela molecada Primeira vez que eu tive a oportunidade De fazer um trabalho Eu falava Pô, peraí Agora que vai ter um dinheiro Eu vou pôr essa molecada aqui Serginho Romero É Você vê aquele DVD A volta do Catinguelê É essa galera aí E a partir dali Que foi minha volta mesmo comercial Pra rua A partir dali Hoje o Beto Santos é meu sócio Porque não tinha mais Não tinha como eu poder honrar O cara da forma que eu enxergava ele Do que trazer E aí ele acreditou também Muito legal Porque ele já fazia coisas Que era além do mundo Sim Então quando É Você fez Você fez o que o Eder Fez comigo O que o PH fez comigo Acho que a gente tinha dinheiro Pra poder dar pro cara E falar isso aqui Não era isso Era outra coisa Faz o som da tua vida aí Pra gente começar a fechar Minha vida? Então vai esse aqui mesmo Deixa a tua vida aqui Negligência não Se for apanhar Viu? 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 V rules Viu? VX Viu? 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 No oriente Viu? Viu? O samba é macaco, é eterno porque é, não quero dizer que viver é só sambar, mas a lara é ver, é saber se encontrar, só o samba faz, a tristeza se acabar, só o samba é capaz, desse povo alegrar, ser sambista é ver, com os olhos do coração, ser sambista é crer, que existe uma solução, é certeza de ver, escolher o que convém, é assim agradecer, seguir as mãos aí, aconselho você, ser sambista é ver, aconselho, aconselho você, ser sambista é ver, aconselho aconselho você, ser sambista é ver, aconselho, aconselho você, ser sambista é ver, aconselho aconselho, aconselho aconselho você, ser sambista é ver. Agora foi a primeira música que eu comecei a tentar tirar no cama aqui e, aí, você. Então, nós temos no Ruca um quadro muito legal que eu canto aí, para poder mostrar os compositores anônimos da Quebrada. E esse, para mim, é um dos caras mais especiais que tem. Ele mandou uma música para dois espetaculares super-heróis da Marvel que a gente tem, que é você e amanhã o Netinho. E ele é um cara que eu tenho carinho muito grande, porque esse é o Kleber, lá da Bahia. Esse cara me encontrou um tempo atrás, olha o que é o histórico que eu vou te contar. Esse cara me encontrou um tempo atrás e todo dia de manhã, o primeiro bom dia que eu recebo é dele. E ele sempre fala assim, você é uma limpa, velho. Porque eu sempre falei para as pessoas que me permeiam e no programa aqui, que tudo é possível, cara, se você crer de verdade. E que essa frase não deve ser clichê na tua vida, deve ser realidade. E aí ele é um compositor muito virtuoso e eu queria, contigo aqui, poder ouvir a música dele e levar diretamente para a Bahia, para a Terra-mãe. Para a Terra-mãe, esse carinho de um cara que é valoroso, amoroso e um cara que eu devo. O motivo de eu acordar antes, porque eu acordo antes da minha família toda. E aí o primeiro bom dia que eu recebo para poder me inspirar é ele. Então, Kleber, muito obrigado a você e toda a tua família. O meu, muito obrigado. E vamos ouvir isso. Acho que pode dar mais volume. Pode dar mais volume. Então, eu quero saber se me quer, eu preciso saber se me aceita, Pra namorar com você, Te contei no pagode na sexta, Você tem a medida perfeita, Tô ligado em você, Eu quero ter você comigo, Pra namorar com você, Preciso ter sua companhia, De qualquer maneira Se você me entregar seu amor Eu te prometo todo o meu carinho Só entregá-lo a você Te lembrar pra dançar Conversar e tomar mais um fim Fazer amor com você Eu quero ter você comigo Na vida inteira Preciso ter sua companhia De qualquer maneira Meu amor com você é sincero Leve tempo que eu te espero Quero acordar com você Você é uma mulher tão perfeita Eu preciso saber se me aceita Quero casar com você Eu quero ter você comigo Na vida inteira Preciso ter sua companhia De qualquer maneira Se você me entregar seu amor Eu te prometo todo o meu carinho Só entregá-lo a você Te lembrar pra dançar Conversar e tomar mais um fim Fazer amor com você Eu quero ter você comigo Eu quero ter você comigo A vida inteira A vida inteira A vida inteira Preciso ter sua companhia De qualquer maneira Eu quero ter você comigo A vida inteira A vida inteira A vida inteira Preciso ter sua companhia De qualquer maneira De qualquer maneira O compositor assim full time Isso aí vai dar muito certo É muito bom O compositor é uma classe Que eu vejo meio desamparada ainda Os caras tentam bastante Tem um nicho É difícil entrar É difícil chegar A gente sabe o quanto é E essa sua iniciativa também Irmão Parabéns Parabéns Vamos fazer junto Essa parada aí Vamos trabalhar É tudo nosso É tudo nosso Kleber Beijo no coração da Bahia Que Deus abençoe aí Beijo Cheiro Xavier Que voltou de cosquinha Tamo junto Vamos falar aí Dos nossos apoiadores Você é anjo Nossa parceira Fonodióloga braba Todo mundo precisa Cantar então É importante É importante É muito legal É isso aí É o Luciano é um carinho É o último caso do Salgado Se não fosse a Fono É Tá bom Cara eu quero também agradecer O meu compadre Por essa camisa linda Olha só Olha isso aqui Covarde É eu também tei Você vê o cartola Aqui no meio Do como é que ela dá Dá bom pra caramba Esse aqui é Nelson Sargento Nelson Sargento Cartola É o mais forte lá Caramba Bravão Esqueci o nome dele agora Não sei Quem é Pedro Tá aparecendo Não sei Aqui eu não tô conseguindo Tem essa aqui Que é dos bravos E tem das mulheres bravas Bravas Vixe Não mas a mulher tá bom Eu vou mandar pra você Sério? Vou mandar Aí ó Ele é um pensamento É isso É importante Vou mandar Fica tranquilo Vai chegar até você lá E pra você curtir Porque tem vários ímpores Do nosso saco São bravões Tá meu comprado Gosto demais Gosto demais Muito Muito legal Cazu sushi né cara É Cazu sushi As delícias do sushi Tá lá Você come sushi? Eu como sushi Tem aí cara Tem aí Eu quero sushi E toda vez que você estiver Estiver aqui pela nossa região Ali em Diadema Só encostar ali Encosta com a tua família Que é tudo nosso Tá Claro Você tá ligado Pode encostar que é tudo nosso E a gente falou de papato O chacal né cara O chacal Depois você bota aí Chacal O S H A Você vai ficar maluco Os papatos O chacal também vai te mandar lá Ah brabo Brabo demais Trinta e oito Tá Aqui ó Dá uma olhadinha A gente de baixo aí Então trinta e oito Tá gente Vocês não estão podendo ver aí Trinta e oito Esquece Vamos pra caramba Chacal Vou chegar no nome dela Não detalhe Você que tá em casa por aí Você pode pegar E ter um desconto maneiro E dar frete grátis Só você botar Muvuca K A Muvuca K A 10 Muvuca K A com 10 E eu vou criar um especial Pra Pra Eideware Pra você também Curtir com a Eideware Nas redes da Eideware Você vai lá Vai clicar E vai direto pro site E vai ter um desconto Da Eideware Como o Vuca tem um Você tem outro lá De repente Quem sabe a gente No bote Fazer um match De dois Com pões Que beleza Um profissional aí também Que a gente tem Muita gratidão Que é o Ailton Pinheiro Bravo Um dos melhores profissionais Se não for Ele deve ser O zero a zero O advogado Os artistas Pra quem não conhece A pessoa que tá conosco Há muito tempo E a gente indica pra todo mundo E é grato por ele também Alô Ailton Alô Alô doutor Tamo junto A assessoria aí Beleza Pra quem não conhece ainda Por favor Procure esse advogado Legal Faltou a Fresh Start Que é uma empresa Que eu costumo dizer Que ela está com a gente Desde que a Eideware Era só na nuvem Ela tá desde o início Quando não tinha nada Só que era na nuvem Na nuvem Não existia nada Era só a ideia Era uma ideia Mas a gente colocou a ideia Pra rua Só que não tinha espaço físico Não tinha nada Mas pelo menos Estava na nuvem Meu vídeo que perdeu na nuvem Perdeu Perdeu Cintia Eu com certeza Vou voltar aqui em São Paulo Aí pai Meu pai Quando estiver bom Já dá pedra Pode ir Dá lá Meu pai Vamos lá Tem mais alguém que a gente esqueceu? Eu acho que não Acho que foi todo mundo aí Queria agradecer todo mundo Queria agradecer o pessoal A Legend também Isso A Legend Hits Assim Os nossos colaboradores A toda a gerência lá da Eideware Shows Que o PH Toma conta lá em Floripa Salgado Quando estiver lá em Floripa Vai passar na nossa unidade lá Conhecer lá E tudo mais Vamos chegar em outubro lá Vamos chegar em outubro É então Fala aí de outubro Como é que vai ser lá O que a gente precisa também Em outubro a gente tem Mais essa visão De levar o Muvuca pra lá De levar um grande artista E também É multiplicar essa Energia Essa sinergia Que está sendo feita aqui Que já tinha se iniciado no Rio de Janeiro Que já é sucesso Pra gente poder multiplicar um pouco Pra nossa galera também Que a gente vem trabalhando Nossos artistas Que estão se desenvolvendo E a gente vai lá Botar esse cara maravilhoso Certo? Pra dar um abraço Pra gente poder falar um pouquinho Da nossa história E multiplicar isso também Tamo junto É isso aí Senhor Amo você Muito obrigado Amamos você Você também Te amo também Lembre-se Você é herói Você é margem É um dos margens Não se esqueça disso A gente tem que fazer uma arca Aqui dos nossos super-heróis E ele com a roupa Ah, é Boa, boa, boa Alô, legal Eu queria dizer que Eu já falei isso várias vezes Pra alguns E é pura verdade Vou ter o prazer de falar Pro Netinho também Isso Cara Eu sou produtor de eventos Por essência Eu já falei Que eu sou ligação Entre vocês E o público Só é a ligação Só é a ligação fiel da parada Não tem jeito E... E... Cara A minha vida Tudo que eu tenho hoje Tudo que eu construí O pão de cada dia Que eu levo pra casa O sustento da minha família Veio de vocês Da base Da base que vocês plantaram Tá ligado Perfeito Da guerra que vocês Compraram ali E... Das vezes que vocês tiveram que engolir Sapos e batatas Tá ligado Eu ainda tenho É, não é brincadeira É uma briga grande Com o país que a gente vive Mas o que conforta mesmo É a gente saber Que existe um legado E grande É, a gente tem que se tornar Feliz pelos abraços Que nos dão nas redes Nos eventos Casa do Salgado É um sucesso O Mago de 90 É um sucesso Tem essa molecada toda aí Que não dá nem pra chamar De molecada Que são os bravos agora E quero ver pegar os caras Não vai pegar Não E os caras tem talento E tem seriedade Pra fazer a parada Então tipo assim Cara, não vai pegar não Porque o Sam É a música mãe Da música brasileira Perfeito Eu quero falar Que tô aqui olhando ele E o Rafa Acho que a gente tá pensando É, que as pessoas Às vezes vêem o sorriso De um artista E acho que é fácil De uma pessoa Não são Porque um artista É um empreendedor, né Ele é um gestor Ele gera emprego Ele se emociona E se decepciona muito Né Tem uma responsabilidade De famílias De pessoas De tudo que ele fez aqui De como ele vai falar Para as pessoas interpretarem E às vezes a gente só vê Aquele cara lá Naquele palco Maravilhoso E pelo que eu vi hoje aqui E às vezes a gente chora Chora Não sou um artista Mas sou um cara Que tem, sei lá Umas 600 famílias Que depende De a gente ter que estar sorrindo Todos os dias Que às vezes a gente não pode Ficar doente Que às vezes a gente desaba Que às vezes a gente É colocado em situações Que nem foi isso Que era Que não era para ser interpretado Dessa maneira Que a gente dá um abraço Às vezes Dá um tapa Mas a vida de quem decidiu ser É isso mesmo E pelo que eu vi do Salgado Ele foi um cara Que desde o início Sempre procurou evolução Sempre, né Sempre foi Um cara Evolution, né Que sempre procurou Melhorar Sempre procurou Sempre se desenvolver Para chegar no patamar Que ele é E realmente Eu concordo Dá medo, né Dá medo Mas tem que ter coragem Tem que ter coragem Para a gente fazer O que a gente faz aqui Porque é botar O rosto na vitrine, né Porque as pessoas Podem não concordar Mas a gente está fazendo Isso daqui Para ser um positivismo E aí Só para finalizar Eu concordo muito Que além de ser fã Que nós estamos aqui quietinhos Cara Tu és um ícone Tu és um Né Ele é um Um bagulho doido Meu Deus Ele é o concudo Da situação Né Te coloca na situação O que ele falou No teu patamar Porque realmente é Tu és um Um exemplo gigantesco Para várias gerações Porque tu te adapta Sabe E eu acho que isso é emocionante De estar aqui perto de ti também Certo Perto Vivendo esse momento E eu queria te dar os parabéns Tá Tu és um exemplo Para uma geração Não só uma Mas para várias Que nós estamos aqui Afonso Só abrir uma observação aqui Que não é sobre quem dá tapa Não É sobre quem abraça Foca em quem abraça Sempre Porque nós estamos aqui do abraço Esse que dá tapa aí A gente está afim de nem falar deles Perfeito O que você tem para falar? Cara Então Hoje foi um episódio Assim para mim O mais emocionante Até o momento Por essa relação Que eu já Vim estabelecendo Com esse cara Porque ele é um dos que Me colocou no patamar Junto com ele Compondo e tudo mais E que ele sirva de exemplo Também Para outros artistas De de repente Olhar para um músico Eu defendo muito A bandeira do músico De colocar o músico Ali lado a lado Que ele sirva de exemplo Se você tem um músico Porque eu defendo a teoria Que o músico Ele pode ser o que ele quiser E você músico Não deixe em te rotular não Ah você é músico Você não pode fazer isso sim Um cara que estuda Um cara que estuda Uma percussão Música Que lê partitura Que tem o dom da música Ele consegue fazer O que ele quiser E o Salgado faz isso Lá com o Beto Temos outros exemplos Acontecendo Mas isso pode acontecer Muito mais Então te agradeço Pela moral que você sempre Deu para mim Para a IDOé E para o nosso podcast aqui Tamo junto Valeu família Tamo junto Valeu viu Galera Vamos abraçar assim Eu botei no oco Os gols Vamos lá Então eu vou vir lá Vamos lá É certo O nosso amigo também Alô Butoh Obrigado Obrigado Isso Butoh Grass Vamos terminar igual o Salgadinho Você fez Vai terminar com o Ricar bacana Mas é só para a gente se unir aqui E dizer o seguinte Negão Eu amo você Eu também Eu também Eu amo você Eu encarregado de muita gente Gostaria de estar presente aqui E essa energia aqui Que bom Que bom Vamos embora Amigão Vamos Para dentro dele Meu mundo Que Deus abençoe Deve ser Para dentro dele Bora Entendeu ou não? Ninguém mandou eles mexer com a gente Agora nós chegamos Agora nós chegamos Vai embora Faz o que você quiser aí Meu cabaco Faz o que eu vou Morou Partido alto Faz alegria Pra gente Sabar Meu cabaco Meu cabaco Faz o que eu vou Morar Partido alto Faz alegria Meu cabaco Meu cabaco Chora a viola Partido A mulher Chora Meu cabaco Chora Porque o pagode Não pode parar No partimento Partimento Mas alegria Mas alegria Mas alegria Mas alegria Você que está aí De todo o Brasil De todo o mundo A gente está aqui Feliz em poder Trocar uma ideia Que vocês são responsáveis Direto Pra isso aqui E eu aqui E eu aqui diretamente Daí eu era Eu aqui diretamente De florir Vamos embora Vamos embora Quem perde É que eu choro Eu não posso ficar Vamos embora Tá Partido alto Faz alegria Com muita amor no coração É Partido alto Faz alegria Prove Eu tô Obrigado Meu A falou Então da hora ari A B C C C C C C C Obrigado.